Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública de diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Sandoval e Elvio, bem como o secretário-geral e procurador federal que compõe essa mesa, ausente justificadamente o diretor-geral André Pepitone, que está em representação institucional em nome da ANEL, e o diretor Efraim deve se juntar a nós em breve. Temos hoje quórum de três diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro, então, aberta essa sessão virtual da 38ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2021. A presidência comunica que, na quarta-feira, dia 13, encerra-se o prazo de contribuição para a consulta pública nº 49, que tem o objetivo de obter subsídio para aplicação de projetos pilotos de tarifas, os sandboxes tarifários. Na quinta-feira, dia 14, encerra-se o prazo de contribuição para a consulta pública nº 39, de 2021, que visa obter subsídio para o aprimoramento do relatório de análise de impacto regulatório, que trata do aprimoramento da regulação relacionadas às tarifas de uso do sistema de transmissão TUSTE e às tarifas de uso do sistema de distribuição para centrais de geração conectadas em 88KV e 138KV, TUSTE-G. Na segunda-feira, dia 18, encerram-se os prazos de contribuição para dois instrumentos de participação pública da ANEL. Primeiro, a consulta pública nº 7, de 2021, que visa obter subsídios para análise de impacto regulatório, a IR, sobre a segurança cibernética no setor elétrico brasileiro. E o segundo, a consulta pública nº 57, de 2021, que tem como objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia Hidroelétrica São Patrício, CHESP, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2021. Antes mesmo de prosseguir com a nossa pauta, eu gostaria de chamar a atenção para o Outubro Rosa e a campanha de conscientização para o combate ao câncer de mama. O câncer de mama ainda é o tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo e, no Brasil, ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre mulheres. Então, eu gostaria de lembrar as nossas servidoras, colaboradoras e todas as mulheres que estão nos assistindo da importância do autoexame e do exame médico de rotina para um eventual diagnóstico precoce. Vamos nos cuidar. Feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 37ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2021, realizada na terça-feira, 5 de outubro de 2021. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 37ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2021, realizada na sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 10ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria de 2021. Solicito, então, ao secretário-geral que enuncie os processos com pedido de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos, senhoras e diretores, senhores diretores, senhor procurador e a quem está nos assistindo. Gostaria de informar que a pauta da 38ª Reunião Pública Ordinária foi publicada com 43 itens. A deliberação em bloco será dos itens 12 a 43. Foram retirados de pauta os itens 1, 6, 10, 11, 21, 27 e 29, a pedido de sustentação oral para os itens 9 e 26, a pedido de preferência para o item 8. Informamos ainda que o item 2 foi deliberado na 10ª Reunião Pública Extraordinária realizada em 8 de outubro da semana passada. Informamos também que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Os processos, então, serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco dos itens 12 a 43, exceto o item 26, destacado do bloco, e retirado de deliberação os itens 21, 27 e 29. Depois, já na ordem de preferência, os itens 9, 8, 3, 4, 5, 7 e 26. É o que tínhamos a informar, senhores diretores, senhora diretora. Diretora Elisa, se você me permitir, eu gostaria de fazer também um informe, antes de colocar em votação o bloco. Na última reunião pública ordinária, nós aprovamos a abertura da consulta pública número 64, para obter subsídios para a definição da metodologia de cálculo do fator X e do ganho de eficiência empresarial para o segmento de transmissão de energia elétrica. Essa consulta pública, ela deveria se iniciar no dia 6 de outubro, mas por conta da publicação que não foi viável, a publicação no diário oficial, no mesmo dia da aprovação da abertura da consulta pública, ela passou para 7 de outubro, dia seguinte. Então, as novas datas para o início e o final da consulta pública são 7 de outubro e 19 de novembro. Era essa a informação que eu gostaria. Obrigado, diretora Elisa. Obrigada, Edson. Óbvio, agradeço também ao secretário-geral, também pelo informe da ordem de julgamento. Vamos, então, agora iniciar a votação dos itens do bloco. Então, pergunto aqui aos diretores se há alguma observação sobre os itens do bloco que estão em julgamento. Bom, e não havendo, eu submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes da pauta do bloco. Eu também aprovo o bloco e, assim, proclamo que esta diretoria, colegiada por unanimidade dos votantes, dos presentes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 38ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2021. Vamos, então, agora dar início à ordem do dia e solicita ao secretário-geral que aprevoi o primeiro item para julgamento. Item 9. Processo 48.500.0052.72.2019-18. 48.500.0052.74.2019-07. Processo 48.500.0052.75.2019-43. Processo 48.500.0052.73.2019-54. Processo 48.500.0050.51.2019-31. Processo 48.500.0050.52.2019-86. Processo 48.500.0050.60.2019-22. E, por último, 48.500.0050.58.2019-53. Assunto, requerimento administrativo interposto pela OXI Participações SA com vistas ao reconhecimento de excludentes de responsabilidade e alteração de cronograma de implantação das usinas termoelétricas, UTS, Santa Luz, Pau Rainha, Cantar e Bonfim, localizadas no estado de Roraima. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitoza Neto, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Srs. Diretores, muito bom dia. Eu peço só um minutinho antes de... Houve um probleminha aqui com o carregamento desse voto. Só um momento, por favor. E aí Obrigado. Senhor secretário, eu, doutor Elvio, eu vou pedir para passar para o próximo item, por favor. Acho que houve um probleminha aqui, não foi carregado o voto. Deixa eu só dar mais uma carregada aqui, para ver se ele já foi lançado. Eu não estou com voto aqui ainda. Doutor Elvio, depois do secretário, eu devolvo então a pauta e aí eu recarrego o voto, faço na sequência, tá? Muito obrigado. Podemos então passar para o próximo item, depois retornamos ao item do diretor Sandoval. Item 8. Processo 48.500.004888, barra 2021, traço 88. Assunto. Requerimento administrativo, com pedido de medida cautelar, interposto pela Equatorial Energia S.A., com vistas à obtenção de medidas excepcionais para a recuperação da concessão. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. Em 9 de outubro de 2020, por meio do despacho número 2.915, a ANEL decidiu conhecer o requerimento administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, e no mérito conceder-lhe provimento. Aprovar a sessão integral de créditos referentes à conta COVID da CEA, no total de R$ 90.304.544,01, de parcelamento de débitos da empresa no mecanismo de compensação de sobras e déficit de energia, conhecido como MCSD, de energia, acumulados em aproximadamente R$ 153 milhões. A liberação também aprovou a liberação dos recursos da conta COVID para a amortização da primeira parcela, desses valores que fazem parte da compensação do MCSD. A liberação de recursos, perdão, as primeiras parcelas que deverão ser utilizar os saldos acumulados da conta COVID, e o parcelamento também deverá utilizar a metodologia do sistema de amortização constante, o SAC. E após a quitação das parcelas, com a utilização dos recursos da conta COVID, a CEA deverá quitar pontualmente as parcelas subsequentes. E a CEA deverá manter a dimplência dos novos compromissos no âmbito do MCSD, e foi permitido também, por esse despacho, a participação da CEA nos instrumentos regulatórios de gestão de contratação de energia elétrica, inclusive no próprio MCSD, no produto A0. E, de acordo com o de outubro de 2020, com vigência das sessões de outubro a dezembro de 2020, negociadas suas inadimplências no MCSD, conforme as condições para a liberação dos créditos da conta COVID. Em 20 de outubro de 2020, essa foi a decisão que foi tomada em 9 de outubro de 2020. Em 20 de outubro de 2020, foi celebrado o termo de confissão de dívida, que foi necessário por conta do que foi estabelecido no despacho ao qual me referi, por meio do qual a CEA reconheceu o dever de pagar a CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o valor de R$ 154.947.620,24, no âmbito do MCSD, de Energia Nova. Mas, por ter voltado a ficar inadimplente, em 8 de junho de 2021, celebrou o primeiro aditamento ao instrumento particular de confissão de dívidas perante a CCE. Em 11 de maio de 2021, foi celebrado entre a CEA, o governo do estado do Amapá, e demais credores da companhia, e partes relacionadas, um acordo de renegociação de dívidas, cuja eficácia está condicionada, nos termos de sua cláusula 11ª, a realização do leilão da CEA até 30 de junho de 2021, e a transferência do controle até 31 de dezembro desse mesmo ano. Em 25 de maio de 2021, foi realizado o leilão de privatização da CEA. Em 1 de outubro de 2021, a Equatorial Energia interpôs requerimento administrativo, a Equatorial Energia, que foi a vencedora nesse leilão, com pedido de medida cautelar para, primeiro, afastar a aplicação de penalidades regulatórias em virtude da inadimplência da CEA perante a CCE e a própria ANEL. Segundo, determinar a CCE o imediato desbloqueio da participação da concessionária em futuros MCSD, energia nova, e que o certificado de adimplemento não seja um condicionante para homologação do reajuste tarifário anual 2021. Nesse expediente, a empresa informa que a transferência de controle da CEA para a Equatorial ocorrerá em novembro de 2021. Na 14ª sessão de sorteio público extraordinário deste ano, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. Temos sustentação oral para esse item? Não, não há sustentação oral para o item 8. Procuradoria? Bom dia, senhora diretor-geral substituta, senhores diretores. A procuradoria não emitiu parecer específico nesse caso concreto, mas tivemos a oportunidade de interagir com a assessoria do diretor-relator e nos parece que falta respaldo legal para o tratamento que a Equatorial vem a solicitar. Nós, inclusive, estávamos participando de tratativas com a própria Equatorial para parcelamento de débitos decorrentes de autos de infração. No entanto, terminou que a Equatorial não formulou, até onde eu tenho conhecimento, esse pedido de parcelamento. Trata-se, portanto, do pedido de concessão de medida cautelar apresentada pela Equatorial por meio da qual pede que seja conferida medida cautelar para afastar a aplicação de penalidades regulatórias, que seja conferida medida cautelar para determinar a CCE ao imediato desbloqueio da participação da concessionária no MCSD, Energia Nova, e que o certificado de adimplemento não seja uma condicionante para a homologação do reajuste tarifário anual de 2021, ao qual encaminho decisão no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento. É de conhecimento público que a CEA passa por enorme crise financeira, que culminou no processo de privatização da companhia. Conforme estabelecido no despacho 2.470, de 13 de agosto de 2021, a Equatorial deverá implementar o processo de transferência de controle para si até 14 de dezembro de 2021, quando assumirá a obrigação de realizar investimentos voltosos para preservar, durante toda a vigência da concessão, condição de sustentabilidade econômica e financeira na gestão de seus custos e despesas, da solvência do endividamento, dos investimentos em reposição, melhoria e expansão, além da responsabilidade no pagamento de tributos e na distribuição de proventos. Até que esse processo se conclua, é compreensível e desejável o esforço da CEA e da Equatorial para que se impeça uma deterioração ainda maior da saúde financeira da concessão. Por essa razão, foram celebrados diversos acordos para possibilitar a redução da dívida e torná-la adimplente, viabilizando a sua participação nos mecanismos de contratação de energia a um preço mais módico ao consumidor do Amapá, da mesma forma que possa honrar seus compromissos com os credores e com o poder público. Nesse contexto, ainda em 5 de outubro de 2020, a CEA solicitou, em caráter excepcional e emergencial, a participação no processamento do MCSD de energia nova, a zero, de outubro de 2020, com vigência das concessões de outubro a dezembro de 2020, com prazo limite de inserção de sobras ou déficits de certidão de adimplemento por parte das distribuidoras, até o dia 5 de outubro de 2020. Entretanto, a resolução normativa 693 de 2015, estabelece que caso haja inadimplência na liquidação do MCSD, a distribuidora ficará impedida de participação do MCSD de energia nova no ano seguinte. Por essa razão, a ANEL publicou o despacho 2915 de 2020, para permitir a participação da CEA nos instrumentos regulatórios de gestão da contratação de energia elétrica, inclusive no processamento do MCSD de outubro de 2020, com vigência das sessões de outubro a dezembro de 2020, negociadas suas inadimplências no MCSD de energia nova. Com isso, a inadimplência que a CEA possui na liquidação do MCSD, que a impedia de participar desse mecanismo, foi superada. Conforme bem retratado no voto da diretora Elisa, que tratou da matéria, a regra foi flexibilizada para permitir a participação da CEA no mecanismo de sobras e déficits, justamente por se constatar o compromisso com a quitação dos débitos existentes. E aqui eu reproduzo parte do voto da diretora Elisa, que acho dispensável a leitura. Feitas essas considerações iniciais, passo a análise do presente pedido de cautelar, que guarda, em parte, forte relação com o cenário de 2020, quando o despacho número 2915 permitiu a participação da CEA no MCSD. O MCSD de outubro de 2020. A Equatorial interpôs pedido de medida cautelar para afastar aqueles pontos todos que eu me referi no início da leitura desse voto. Eu destaco que a concessão de medida cautelar no âmbito da administração pública é estabelecida no artigo 45 da Lei 9784, de 29 de janeiro de 1999, que é a Lei de Processos Administrativos, podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia manifestação do interessado, exigindo-se uma motivação expressa. Ademais, friso que as normas do processo judicial se aplicam supletivamente aos processos administrativos. Nesse contexto, o Código de Processo Civil, vigente, a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, em seu artigo 300, prescreve que é possível a concessão de medidas cautelares sob a forma de tutela de urgência, desde que presente a fumaça do bom direito e o perigo da demora, caracterizado pela existência de dano iminente e irreparável. Assim, é necessário que os dois requisitos estejam presentes para que a medida cautelar seja concedida. Quanto ao item 1, afastamento da aplicação das penalidades regulatórias, solicitado pela concessionária, pela Equatorial, ela relata que a CCR está autorizada a operacionalizar a retenção de transferência de parte dos recursos oriundos do empréstimo Fundo Setorial da Reserva Global de Reversão, a RGR, até o limite do valor da prestação mensal para amortização da dívida, conforme o instrumento particular de confissão de dívida e outras avanças, que foi celebrado entre as partes. O saldo remanescente do valor das parcelas mensais, aí incluído, mas não limitado ao eventual saldo remanescente do valor da parcela mensal, subtraídos os recursos do fundo da RGR, que deverão ser realizados diretamente pela CEA. Porém, como assumirão o controle da concessão apenas após a assinatura do contrato de concessão, que está previsto para novembro deste ano, requer que a ANEL determine a suspensão de aplicação de penalidades regulatórias eventualmente decorrente de sua inadimplência na CCE, tal como já o faz no contexto do regime excepcional de sanções, instituído pelo artigo 17 da Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012, e posteriormente regulamentado pela Resolução 748, de 8 de dezembro de 2016, para as distribuidoras designadas do Grupo Eletrobras. Pretendem, com isso, evitar que a situação da concessão detida pela CEA se agrave a partir de novas penalidades, de tal sorte que o regime excepcional de sanções poderia ser aplicado analogamente, de modo a afastar incidência de penalidades associadas à inadimplência no âmbito da CCE e decorrente da atual gestão da concessão. Por fim, entendem que, a despeito de não estar formalmente inserida no âmbito do regime excepcional de sanções, deveria ser considerada materialmente inserida, posto que não só decorreu de fatos geradores ocorridos durante o período de designação da CEA, como também representaria impacto e entrave significativo à recuperação da concessão da distribuidora nos próximos anos. Entretanto, diferente do que ocorreu no caso da Eletrobras, ao participar do certame da CEA, a Equatorial e todos os demais participantes tinham total conhecimento do histórico de inadimplência da atual concessionária e das penalidades relativas a tais inadimplências, e, portanto, tal situação foi precificada no leilão, não devendo ser alterada. Ademais, o precedente do Grupo Rede apresentado não guarda a relação, ela apresentou o Grupo Rede como um precedente, não guarda a relação com o caso atual. Lá era uma intervenção administrativa regida pela Lei nº 12.767, que prevê que a ANEL tem que avaliar, aspas, plano de recuperação e correção das falhas e transgressões, que prevê um regime excepcional de sanções regulatórias para o período de recuperação. Aqui, de forma distinta, estamos falando de uma licitação após um período de designação regidos pelo artigo 8º, 8º A, 8º B e 8º C da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que não prevê regime excepcional e sanções regulatórias. Por isso, considero não estarem materializadas para esse item a fumaça do bom direito, tampouco o perigo da demora. Para o item 2, no seu pedido cautelar, para a participação que corresponde à participação da concessionária em futuros, MCSD de Energia Nova, a Equatorial informa que, abre aspas, vem tomando medidas necessárias para acompanhar até que o grupo assuma o controle da concessionária, a gestão jurídico-regulatória, administrativa e econômico-financeira da concessão, e, nesse contexto, além da inadimplência associada ao MCSD de Energia Nova e do Mercado de Curto Prazo, da CCE, identificou-se inadimplência relevante da CEA no âmbito dos autos de infração e de outras obrigações setoriais, fecha aspas. Relata também que, em paralelo, a CEA encontra-se exposta no mercado de curto prazo, comprando energia a um preço de liquidação das diferenças, o PLD elevado, afetando diretamente o fluxo de caixa dessa companhia, posteriormente onerando a tarifa de energia elétrica dos consumidores do Amapá. Para o ano civil de 2022, a expectativa é de aproximadamente 10% de exposição contratual. Em sua visão, também nas palavras da própria Equatorial, dentre as alternativas para mitigar esse efeito, tem-se declaração de déficits no MCSD de Energia Nova, contribuindo para a redução da exposição contratual, aliviando futuramente o índice de reajuste tarifário. No entanto, a CEA está impossibilitada de participar desse mecanismo, devido à inadimplência setorial e do impeditivo por parte dos procedimentos de comercialização de débitos iniciados às parcelas de quitação por meio da negociação do MCSD Energia Nova. Buscando compreender melhor essa questão, solicitei a Equatorial Memorial de Cálculo, que demonstre o real impacto da não participação da CEA no MCSD Energia Nova, o que foi apresentado em 7 de outubro de 2021. Assim, a empresa relatou que, para o período de vigência deste MCSD, a CEA está subcontratada de outubro a dezembro de 2021, que, consequentemente, estará comprando no mercado de curto prazo ao PLD elevado, devido ao cenário hídrico do atual momento. Nesse contexto, propõe declarar déficit de 19,3 megawatts médios de outubro a dezembro de 2021, de modo a mitigar a exposição ao curto prazo e o efeito caixa na CEA. Do ponto de vista do efeito consumidor, a participação do MCSD contribuiria para uma redução da tarifa. E esses valores estão postos na figura 1, que está anexada ao voto. E mostra uma simulação dos efeitos financeiros da CEA com e sem participação do MCSD de Energia Nova. Com base nesse memorial, solicitei manifestação à CCE, que esclareceu que, em uma análise preliminar do balanço energético desta distribuidora, observa-se a sazonalização desfavorável apontada pela empresa. Ademais, a CCE relatou que, embora os números apresentados pela Equatorial e que foram por ela calculados apresentarem pequenas divergências, isso se deve a possíveis premissas e metodologias diferentes. De todo modo, a CCE apontou que a CEA tem 107,7% e 101,9% da energia contratada no primeiro e segundo semestres, respectivamente, em que, pese estarem presentes todos os elementos que possam materializar a fumaça do bom direito e o perigo da demora, entendo que a cautelar não é necessária, uma vez que, em minha avaliação, o despacho número 2.915 de 2020, ao qual me referi no início da fundamentação deste voto, os efeitos dele permanecem válidos. Isso porque esse despacho permite a participação da CEA nos instrumentos regulatórios de gestão da contratação de energia elétrica, inclusive no processamento do MCSD Energia Nova, de outubro de 2020, com vigência das sessões de outubro a dezembro de 2020, negociadas suas inadimplências no MCSD, conforme as condições para a liberação dos créditos da conta COVID dispostas no item B do despacho citado. Ou seja, não limitou a possibilidade de aplicação de sua excepcionalidade ao MCSD Energia Nova, de 2020, apenas fez o destaque da possibilidade de participação também neste caso. Ademais, conforme relatado no voto que subsidiou a decisão de sua publicação, publicação do despacho 2.915, recomendou que a CEA seja autorizada a participar dos instrumentos regulatórios de gestão da contratação de energia elétrica, desde que sejam negociadas as inadimplências da empresa, conforme as condições para a liberação dos créditos da conta COVID. Constato que a empresa vem renegociando suas dívidas, de tal sorte que não apresentam nenhuma inadimplência relativa aos referidos contratos de comercialização no CADIN. Logo, considero não estar materializada para esse fim o perigo da demora. Por fim, para o item 3, que o certificado de adimplemento não seja um condicionante para a homologação do reajuste tarifário anual de 2021, entendo que se o reajuste foi homologado enquanto a CEA ainda for homologada, perdão, enquanto a CEA ainda é uma distribuidora designada, ou seja, antes da transferência do controle para a equatorial, o artigo 2º da Resolução de 748, de 2016, prevê que as designadas podem aplicar os resultados homologados dos reajustes e revisões tarifárias. De todo modo, essa previsão está assentada no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei nº 12.783, de 2013, e na própria portaria de designação da CEA, do Ministério de Minas e Energia. Depois da transferência do controle, a ANEL não pode deixar de cobrar adimplência, dado que a previsão legal está no artigo 10 da Lei nº 8.631, de 1993. Processo e submeter a análise do caso ao próprio processo de reajuste quando a diretoria deverá analisar essa questão. Pela ausência da fumaça do bom direito, entendo que esse pedido de cautelar também não deve ser provido, devendo ser apreciado no próprio processo de reajuste quando a diretoria deverá analisar essa questão. Passo ao dispositivo diante do exposto e do que consta do processo 48.500.004888, de 2021, barra 2021-88, voto por conhecer o pedido de medida cautelar interposto pela Equatorial Energia S.A. para se afastar a aplicação de penalidades regulatórias em virtude da inadimplência da CEA perante a CCE e a ANEL, para determinar a CCE o imediato desbloqueio da participação da concessionária em futuros MCSD e Energia Nova, e para que o certificado de adimplemento não seja um condicionante de homologação do reajuste tarifário anual de 2021 e, no mérito, negar provimento. É o voto. Em discussão? Bom dia, doutor Elvio. A minha contribuição aqui mais é no sentido de já antecipar a minha concordância com o voto, haja vista que, como bem discorrido pelo diretor relator, não há necessidade dos pedidos aqui trazidos pela empresa, em grande medida, porque muitos desses pedidos já estão contemplados em atos anteriores da própria agência. Então, nesse sentido, já antecipo a minha concordância com o voto trazido pelo eminente relator da matéria. Bom, realmente, aqui a gente tem um pedido de medida cautelar da Equatorial, que recentemente arrematou a CEA no leilão de privatização, que foi realizado em junho desse ano, e a empresa solicitou, entre outros, a autorização para participar do MCSD, que pega ali o período de outubro para dezembro de 2021. E aí a empresa diz que identificou um descasamento entre a energia contratada e a requerida para esse segundo semestre, o que a deixaria mais suscetível com uma exposição ao mercado de curto prazo, por causa das diferenças de PLD. Isso ainda comprometeria mais a sua situação econômica financeira. E sobre a participação do MCSD, acho que sobre esse aspecto, o relator, de fato, entende que não é necessário cautelar, né? Porque, na visão trazida aqui pelo voto, o despacho 2.915, ele permanece válido, e essa é uma interpretação que também concordo. E, no entanto, como foi muito bem explorado aí pelo relator, e até mesmo na manifestação da Procuradoria, né? Acerca do processo, a gente não verificou aqui os requisitos necessários para a concessão dessa cautelar. Sendo assim, não havendo mais comentários, passo para a votação. Acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria. Eu também acompanho o voto do diretor relator e declaro que a diretoria, por unanimidade dos presentes, decidiu por conhecer o pedido de medida cautelar interposto pela Equatorial Energia S.A. para afastar a aplicação de penalidades regulatórias em virtude da inadimplência da CEA perante a CCE e a ANEL, para determinar a CCE o imediato desbloqueio da participação da concessionária em futuros MCSDs de energia nova e para que o certificado de inadimplência não seja um condicionante para homologação do reajuste tarifário de 2021. E, no mérito, negar provimento. Peço ao secretário-geral que chame o próximo processo. Retomamos o item 9. Processo 48.500.005272-2019-18 e outros setes. Assunto. Requerimento administrativo interposto pela Oxia Participações S.A. com vistas ao reconhecimento da excludente de responsabilidade e alteração de cronograma de implantação das usinas termoelétricas, UTS, Santa Luz, Pau Rainha, Cantar e Bonfim, localizadas no estado de Rorama. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Bem, senhores diretores, agora sim o voto está devidamente carregado aqui no SICÓ. Cumprimentar mais uma vez os diretores, doutor Elisa, doutor Elvio, doutor Ricardo, doutor Luiz Eduardo, procurador-geral, e a todos que nos acompanham por ocasião da 38ª reunião pública da diretoria da ANEL. Em 6 de agosto de 2019, foram otorgadas a implantação e exploração das usinas termoelétricas Santa Luz, Pau Rainha, Cantar e Bonfim, conforme informações do quadro 1, cujas garantias físicas foram comercializadas no leilão número 1 de 2019, denominado Leilão para Suprimento à Boa Vista e Localidades Conectadas, com início de suprimento previsto para 28 de junho de 2021. Apenas registrar aqui que foi o relator da realização desse leilão. oportunidade em que todos os lotes foram vendidos. E aqui a gente percebe que as usinas todas possuem potência otorgada de 10 megawatts. As duas primeiras, Santa Luz e Pau Rainha, localizadas na capital Boa Vista, e as demais, Cantar e Bonfim, localizam-se no município de Cantar, no estado de Roraima. Em 30 de abril de 2020, por meio da correspondência sem número, a OSCH solicitou o reconhecimento de excludente de responsabilidade em razão dos impactos decorrentes da pandemia da Covid-19, ressaltando, no entanto, que a totalidade destes impactos ainda não poderia ser medida ou completamente avaliada. Em 19 de fevereiro de 2020, a requerente incrementou o seu pedido de excludente de responsabilidade, alegando, como causas dos atrasos também da pandemia, a mudança do entendimento do órgão ambiental e a ocorrência de chuvas acima da média. Em 26 de março, 9 de abril e 12 de maio, todas de 2021, por meio também de correspondências sem numeração, foram feitas complementações da documentação necessária para análise do pedido de excludente de responsabilidade, inclusive tendo sido juntado o cronograma supostamente definitivo da obra. Em 1 de julho, também de 2021, a SCG, juntamente com a SFG, portanto, uma avaliação conjunta da área de fiscalização e da área de concessões, por meio da nota técnica 387, recomendaram o reconhecimento parcial de 95 dias como excludente de responsabilidade. Em 5 de julho de 2021, o processo foi distribuído a esta relatoria. Em 6 de julho de 2021, em assessoria, emitiu o expediente por meio do memorando 176 para análise da Procuradoria Federal junto à NEL. Em 4 de agosto de 2021, foi aprovado o parecer número 233, que recomenda o reconhecimento do excludente de responsabilidade pelo mesmo período apontado pelas superintendências. Em 2 de setembro de 2021, realizei, a pedido da requerente, reunião presencial para discutir o tema. Esse processo também acrescentaria, ele foi inscrito na reunião anterior, mas tivemos que retirar tanto esse como outros processos da pauta, por falta de quórum. Senhora diretora-geral substituta, é o que temos a relatar. Temos uma sustentação oral do senhor Henrique Reis, representante da Santa Luz Geração e Comércio de Energia, SPE SA. Cumprimento o diretor-geral, diretora, diretores, secretário-geral, procurador-geral e a todos e a todos que nos assistem. Bom, trata-se aqui de pedido de reconhecimento do excludente de responsabilidade por eventos extraordinários que impactaram o cronograma físico de implantação das UTE a Santa Luz, Pau Rainha, Cantar e Bonfim, usinas da biomassa, contratadas no leilão de Boa Vista e localidades conectadas, realizada em maio de 2019, com início de suprimento contratual previsto para junho de 2021. Essas usinas estão atualmente dispostas em dois clusters e se encontram com as obras bastante avançadas, como se pode observar pelas fotos. Aqui o cluster de já citaram. Nesse slide, o cluster de Serra da Lua. Podemos afirmar com segurança que os principais desafios iniciais que estavam na esfera de controle do empreendedor foram superados. Eu cito aqui como exemplo a obtenção da LP antes do leilão, pelo procedimento simplificado, apesar do prazo de 180 dias do edital para obter o documento, a assunção das SPS por novo investidor, ainda em outubro de 2019, a contratação tempestiva de fornecedores de renome, como a Dampower e a WEG, também no final de 2019, para a fabricação e montagem das caldeiras e das unidades geradoras, e por fim a captação de recursos que sempre estiveram à disposição do projeto, na medida de sua necessidade, e no momento é um assunto que se encontra totalmente equacionado. No entanto, houve uma sequência de eventos fora da esfera de controle do empreendedor, que impactaram principalmente as frentes de obras civis gerais, com a mudança de entendimento do órgão ambiental, a FEMAR, em outubro de 2019, ou seja, cinco meses depois do leilão, ao cancelar as LPs emitidas de modo simplificado para passar a exigir reerrima, um procedimento bem mais complexo e dispendioso em termos de tempo. E também chuvas acima da média e de forte intensidade em curtos períodos de tempo, principalmente em julho e agosto de 2020, com decretação de situação de emergência pelo poder público local. E também impactos nas obras civis das caldeiras por 95 dias em decorrência dos impactos da pandemia de Covid-19 na execução dos serviços da EPSista e da responsável pela montagem das caldeiras da Dumpower. Com relação aos impactos da pandemia, tendo em vista a robustez dos fatos e documentos que foram apresentados, houve manifestações favoráveis da SCG, SFG e Procuradoria, pelo seu reconhecimento como excludente de responsabilidade pelo período de 95 dias conforme solicitado. Já em relação à mudança de entendimento da FEMAR, a Procuradoria se manifestou no sentido de que o agente teria subdimensionado, por sua conta e risco, o prazo para obter a ALI, conforme fixado na autórdia, e, conforme a Resolução CONAMO 237-97, o prazo regulamentar da FEMAR seria de 12 meses, uma vez que teria sido exigido o ERIMA nesse caso. E esse prazo teria sido observado pelo órgão ambiental, segundo o parecer. Já a SCG e a SFG emitiram uma manifestação no sentido de que não teria sido comprovada a diligência no processo de licenciamento. E aqui, se referindo a dois momentos. Após o leilão de maio de 2019, teria havido uma suposta demora para solicitar a ALI, e após a mudança de entendimento da FEMAR em outubro de 2019, teria havido uma demora para solicitar um termo de referência, um documento emitido pelo órgão ambiental, que subsidia a elaboração do ERIMA pelo empreendedor. Em relação às chuvas acima da média, a área técnica e a Procuradoria se manifestaram no sentido de que não teria sido comprovado o caráter extraordinário. Após essas manifestações, nós apresentamos um documento complementar, contendo elementos adicionais, a fim de, no caso do parecer da Procuradoria, responder basicamente a duas perguntas. A fim de esclarecer os fatos e prazos a que fizemos referência, trouxemos aqui uma linha do tempo que se inicia pela data do leilão, mesma data de emissão das licenças prévias originais, momento em que o cronograma e o planejamento foram definidos pelo empreendedor. E, naquele momento, os agentes já detinham as licenças prévias, como já dissemos, emitidas pelo procedimento simplificado, ou seja, sem exigência de ERIMA, de modo que o prazo da FEMAR seria o prazo geral, a regra geral da resolução CONAMO, de seis meses. E isso leva a data limite do órgão ambiental para a emissão da LI para 30 de novembro de 2019, seis meses depois da emissão da LP de maio de 2019. E, como se pode observar, a data fixada na outorga para a obtenção da LI foi 13 de dezembro de 2019, o que demonstra, de forma bastante objetiva, que o empreendedor não subdimensionou o cronograma. Havia ali ainda um prazo de 15 dias para a obtenção do documento após a data limite prevista na regra geral da resolução CONAMO para a emissão da LI pelo órgão ambiental, e a data de início das obras civis das estruturas fixada para um mês e meio depois. Essa data somente não foi cumprida em função dessa comunicação relacionada à alteração do procedimento, ou um procedimento mais complexo, o que trouxe maior complexidade ao processo de licenciamento do que havia expectativa no momento do leilão. É importante destacar que a mudança de entendimento no órgão ambiental não se deveu a nenhuma conduta praticada pelo empreendedor após a emissão das LPs originais. Os motivos que levaram o órgão ambiental a alterar o procedimento são relacionados à audiência pública, realizada num dia antes, no processo de licenciamento da UTE de Aguatirica 2, um outro projeto contratado no mesmo leilão, e também se deveu a características dos projetos da OX, que já eram de conhecimento da FEMAR, antes da emissão das LPs que foram canceladas, o tipo de combustível e também a emissão de CO2. E assim, a FEMAR passou a exigir EIA-RIMA, e isso que levou à alteração do prazo de 6 meses para 12 meses. E para fim de excludente, nós entendemos que deve ser considerado o prazo que estava vigente no momento do leilão, que seria o prazo de 6 meses da regra geral da resolução panâmica, prazo que foi descumprido de forma considerável pelo órgão ambiental. Em relação à nota técnica da SCG e SFG, nós procuramos responder a questão da falta de diligência nos dois momentos abordados na nota técnica. Com relação ao momento posterior à realização do leilão, a área técnica entendeu que teria havido uma demora para solicitar a LI. Os novos documentos que foram apresentados demonstram de forma muito objetiva que houve diversas interações entre o empreendedor e a FEMAR, logo após o leilão, reuniões, apresentação de documentos, projetos executivos. E isso é demonstrado pela própria manifestação do órgão ambiental em 28 de agosto de 2019, no sentido de que os estudos e projetos apresentados seriam satisfatórios para prosseguir com o processo de licenciamento. Em relação ao momento posterior à mudança de entendimento, após outubro de 2019, a área técnica entendeu que teria havido uma demora do empreendedor para solicitar o termo de referência ao órgão ambiental, uma vez que teria sido solicitado somente em dezembro, dois meses depois da mudança de entendimento. Com os novos elementos que foram apresentados, nós pudemos demonstrar que a primeira solicitação de emissão de termo de referência foi protocolada na FEMAR quatro dias depois da mudança de entendimento. A proposta de novo arranjo foi protocolada no órgão ambiental também posteriormente, a mudança de entendimento, ou seja, não foi essa mudança que provocou a alteração comunicada em 18 de outubro. Em 6 de novembro, o órgão ambiental comunicou o cancelamento das LPs originais e fixou, o que é muito importante, fixou um prazo de 30 dias para a emissão do termo de referência. ou seja, o próprio órgão ambiental definiu um prazo de 30 dias conforme a comunicação protocolada no processo. Ultrapassado esse prazo, o empreendedor solicitou novamente a emissão do termo de referência, reiterou essa solicitação em 13 de dezembro, mas a emissão do termo somente ocorreu 31 dias depois do prazo formado, um descumprimento claro de um prazo fixado pelo próprio órgão ambiental. Assim, em maio de 2020 foram emitidas as novas LPs e em junho de 2020 foram emitidas as licenças de instalação, o que possibilitou o início das obras logo em seguida, mas com um atraso já de 132 dias considerando a data prevista para o início das obras na autórgão. De todo modo, o impacto efetivo, ou seja, o período solicitado de excludente é bastante inferior a esse prazo, de 43 dias, e ainda que não se reconheça a esse prazo de 43 dias, nós apresentamos um pleito subsidiário para que seja reconhecido ao menos o atraso de 31 dias relacionado à demora em relação ao próprio prazo que o órgão ambiental fixou para a emissão do termo de referência. Quanto às chuvas acima da média, é sabido que essa região tem índices pluviométricos elevados, em especial de abril a setembro, até por essa razão, o início das obras foi planejado para janeiro de 2020, e isso não foi possível em razão da própria mudança de entendimento da FEMAR, que obrigou o empreendedor a iniciar as obras em junho de 2020, perdendo a janela hidrológica para as atividades iniciais, que são as mais afetadas por chuvas. E também a análise de excludente, o pedido, não decorre somente de uma mera análise comparativa da média de chuvas com as chuvas dos últimos anos, mas das características dessas chuvas, precipitações de grande intensidade em curto período de tempo, e que ocasionaram danos a diversas infraestruturas, conforme o decreto de situação de emergência emitido pelo governador do estado de Roraima. E também os dias que foram solicitados estão intrinsecamente relacionados aos períodos em que houve precipitações de grande intensidade, conforme demonstra o relatório fotográfico apresentado também no processo. Quanto à pandemia de Covid-19, a documentação é bastante robusta no sentido de demonstrar a redução da força de trabalho que houve no projeto, a falta de insumos no mercado e o atraso na entrega de gases, oxigênio, em função da situação da pandemia em Manaus. E a análise da área técnica e da procuradoria foi no sentido de reconhecer os impactos da pandemia pelo período de 95 dias. Desse modo, solicitamos reconhecimento do excludente de responsabilidade pelo período de 163 dias, com todos os efeitos dele decorrentes. O início de suprimento do contrato deslocado para 8 de dezembro, mantendo-se o período de suprimento original de 15 anos, com o afastamento das demais consequências regulatórias, editalistas e contratuais. Muito obrigado. Bom, agradeço a sustentação oral realizada pelo Henrique Reis, representante e passo agora para a Procuradoria Federal. Muito obrigado, diretor Elisa. Agradeço também Henrique Reis pela sustentação oral. A Procuradoria se manifestou por meio de parecer nos autos e a Procuradoria opina pelo reconhecimento, pelo deferimento parcial do pedido apenas para reconhecimento excludente de responsabilidade em relação ao período de 95 dias por força da pandemia da Covid. A Procuradoria, alinhada com as áreas técnicas, não reconheceu a excludente de responsabilidade, seja relativo ao prazo ambiental, imputado exclusivamente à empresa e também, tampouco em relação à alegação de que as chuvas acima da média teriam provocado o atraso. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Discorreu rapidamente pela competente análise da competente análise feita no processo pela Procuradoria Geral. também gostaria de agradecer a sustentação do doutor Henrique Reis, representante jurídico da empresa e aqui pelo voto apenas fazer aqui alguns comentários a respeito da sustentação oral, que eu acho que é bastante importante que seja feita. Nós colocamos aqui no voto, senhores diretores, que a mudança do entendimento do órgão ambiental, primeiro, não compete à agência julgá-la, às competências legais previamente definidas na legislação, que compete ao órgão ambiental fazer as análises e exigências que assim bem entender. O ponto principal que nós olhamos quando verificamos que há impacto causado por demora nas análises ambientais é quando esse tempo ultrapassa a orientação que há do CONAMA e o que não se verificou no caso concreto. também gostaria de destacar quando o doutor Henrique Reis coloca que a empresa em nada contribuiu para uma eventual demora. Nós apresentamos e trazemos no voto que houve diversas mudanças de características técnicas dos empreendimentos. O que se infere exigiria, exigiu uma maior complexidade da análise do órgão ambiental. E aí eu coloco inferir porque nós não podemos ultrapassar a competência que é destinada ao órgão ambiental. Razão pela qual nós estamos trazendo aqui o voto, a decisão no sentido de conhecer do requerimento para no mérito dar-lhe provimento parcial. E se me permitam aqui ao longo do voto, motivo as razões pelas quais estou trazendo o julgamento. As alegações da interessada se resumem em três itens. quais sejam o primeiro os impactos da mudança de entendimento do órgão ambiental no processo de licenciamento das usinas, ocorrência de chuvas acima da média na região, na implantação de termoelétricas e da pandemia do novo coronavírus. Como o pedido de excludente de responsabilidade foi aditado e complementado algumas vezes, considera-se, para fins de análise, o pedido conclusivo e atualizado da interessada resumido na tabela a seguir. E aqui ela traz primeiro a mudança do entendimento, onde roga por 132 dias, ocorrência de chuvas acima da média 25 dias, pandemia do novo coronavírus, que daria um total de 95 dias, e o que seria resumidamente aqui, foram pedidos 252 dias, total de dias solicitados 163. A requerente por entender que não lhe cabe ser responsabilizada por 163 dias de atraso, solicita prorrogação do cronograma de implantação dos empreendimentos, deslocamento do período de suprimento, com a pós-terregação dos termos inicial e final dos contratos de comercialização de energia em sistemas isolados, vinculados às UTEs, de modo que o início de suprimento se dê a partir de 8 de dezembro de 21, ou da data efetiva de entrada em operação comercial, o que ocorrer primeiro, isenção de todas as penalidades regulatórias, editalícias e contratuais decorrentes do atraso na entrada em operação comercial dos empreendimentos. De acordo com o acompanhamento mensal das usinas outorgadas em implantação realizado pela SFG, os marcos do cronograma de implantação das usinas estariam, estão atrasados conforme tabela seguir. Diante dos atrasos ocorridos ao longo da implantação, a previsão atual para entrada em operação em teste e comercial da primeira unidade geradora de todas as usinas apresentadas pela ANEL é 8 de novembro de 21 e 8 de dezembro de 21, respectivamente. Configurado o atraso, resta analisar se as causas são passíveis de afastar a responsabilidade editalista e contratual do agente. Para ser reconhecido o excludente de responsabilidade por atraso no início da operação comercial, é necessário ocorrer fatos cujos efeitos são inevitáveis. Dois, existir nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso. E, C, não haver responsabilidade do agente no evento que deu causa ao atraso. Das análises dos pedidos de licenciamento, das análises dos pedidos, dos impactos da mudança de entendimento do órgão ambiental. A OCHE alega que após a emissão das licenças prévias e posteriormente a realização do leilão, ocorrido em 31 de maio, o órgão ambiental responsável pelo licenciamento ambiental do estado de Roraima, mudou o seu entendimento em relação ao procedimento de licenciamento das usinas, inclusive das licenças já emitidas. O que obrigou a solicitação de novas licenças prévias, reiniciando um processo que já havia sido superado na fase pré-leilão de acordo com o entendimento da interessada. O novo procedimento solicitado pelo órgão ambiental teria sido mais complexo e demorado, sujeito a um termo de referência com a exigência de elaboração de estudo e relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA, e realização de audiências públicas. A interessada alega que não se insurgiu contra a nova exigência, porém, esse processo teria atrasado o início das obras, previsto inicialmente para 30 de janeiro de 2020. Nesse ponto, tanto as superintendências quanto a Procuradoria, esclarecem que já há entendimento assentado nesta agência, inclusive com posicionamento da Consultoria Geral da União, de que a obediência dos prazos regulamentares por órgão licenciador afasta o reconhecimento do excludente de responsabilidade. Importa, por relevante e necessário destacar que os órgãos ambientais são autônomos dentro de suas competências legalmente estabelecidas, não podendo ser contestadas por essa agência. Logo, não podemos fazer juízo de valor das exigências, diplomas e outros procedimentos solicitados quando da análise dos processos de licenciamento. A análise possível e que a ANEL faz recorrentemente é avaliar eventual mora doente licenciador quando injustificadamente ultrapassa os prazos regulamentares do licenciamento. Como no caso concreto, os prazos regulamentares não foram ultrapassados, gostaria de repisar esse item, os prazos regulamentares não foram ultrapassados, não vislumbro fundamentos para reconhecer excludente de responsabilidade no caso em questão. Uma vez que o prazo do órgão ambiental estadual para a emissão das licenças prévias e de instalação é de 12 meses e este não foi extrapolado, sendo inclusive as duas licenças emitidas em 180 dias, em prazo bem menor do que o normativo prevê. Quanto à suposta mudança de entendimento do órgão ambiental, o que ficou demonstrado nos autos é que o órgão ambiental fez sim novas exigências, o que é previsto na legislação, sendo de toda forma estabelecido o prazo para análise. Importante registrar que a elaboração de EIA-RIMA para licenciamento de usinas de geração não pode ser considerado algo imprevisível ou improvável, pois de outra forma estaria a ANEL questionando o processo de licenciamento o que não se vislumbra. Sobre esse ponto, na reunião realizada com o agente, foi argumentado que o órgão ambiental sinalizou em 6 de novembro de 2020 que em 30 dias elaboraria o termo de referência do EIA-RIMA, o que só foi concluído depois de 61 dias, ou seja, com 31 dias de atraso. No entanto, o fato objetivo é que tal prazo não está previsto em norma, mas tão somente uma previsão feita por meio de um ofício, sendo o mais importante a destacar que o processo de licenciamento foi concluído de forma celere, atendendo os prazos impostos pela legislação ambiental. Por fim, ainda neste ponto, ressalto que a própria interessada interessada pode ter contribuído para a exigência de processo mais complexo por parte do licenciador. É o que se depreende dos despachos 2.712, 2.713, 2.714, 2.715, de 21 de setembro de 2020, que registram sucessivos pedidos pelo agente de mudanças significativas das características técnicas dos empreendimentos. Dentre eles, alteração das localizações, das coordenadas dos empreendimentos, do sistema de transmissão de interesse restrito e do layout das usinas. E somente após as diversas mudanças, diversas solicitações de mudança, em 18 de outubro de 2020, o órgão licenciador optou pelo procedimento de licenciamento mais complexo. Então, dito de outra forma, senhores diretores, a decisão do órgão ambiental de pedir maiores informações e estudos mais fundamentados ocorreu após sucessivas mudanças de características do empreendimento dadas pelo agente. Então, quando o eminente advogado coloca que a empresa em nada contribuiu para as exigências do órgão ambiental, eu salvo o melhor juízo, entendo que não está totalmente correta, uma vez que esses pedidos ocorreram depois de mudanças solicitadas pelo próprio agente. Dos impactos provocados pela ocorrência de chuvas acima da média, a requerente relatou que houve desaceleração nas obras civis em razão de chuvas acima da média que levaram o governo do estado de Roraima a decretar situação de emergência em 14 municípios do estado pelo período de 180 dias, retroagindo desde 28 de julho de 20 e se estendendo até 24 de janeiro de 21. De acordo com a requerente, na segunda metade do mês de julho e em agosto de 20, a situação das chuvas tornou-se crítica, com chuvas muito acima do previsto e da média histórica, inviabilizando a continuidade das obras civis, além de reportagens e da decretação de calamidade pública pelo governo local. A interessada apresentou registro fotográfico dos efeitos das chuvas nos canteiros de obras e que foi trazido também na sustentação oral do doutor Henrique. Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia e NIMET, trazido aos autos pela própria interessada, os índices de precipitação acumulada nos meses de julho e agosto de 2020 foram, respectivamente, 268,2 milímetros e 162 milímetros, respectivamente, como já dito. Ocorre que, no mês de julho, por exemplo, dos anos de 2018 e 2019, os índices foram 449 e 419, ou seja, índices praticamente o dobro dos que agora são considerados extraordinários. Em agosto de 2018 e 2019, da mesma forma, os índices foram 124 e 295. Assim, não ficam, conforme análise da Procuradoria e também das áreas técnicas, caracterizadas à imprevisibilidade e à extraordinariedade que a interessada sustenta. Conforme reforçado pela Procuradoria, o decreto estadual que declarou a situação de emergência não vincula a análise da agência sobre a ocorrência de uma excludente de responsabilidade, a qual pode ser verificada com o exame de outros elementos que denotem ou não a presença da excepcionalidade. Nesse ponto, as superintendências deixam claros que a alta pluviosidade nesta época do ano é absolutamente normal e esperada. Por conseguinte, embora possam ter alguns dias com precipitações acima da média, não há nada que indique um padrão de chuvas que esteja distante dos registros de anos anteriores. Logo, a ocorrência das chuvas torrenciais em alguns episódios não se encontra fora do padrão da região e, portanto, a alegação por parte da interessada não merece prosperar, pois não há excludente de responsabilidade. Quanto aos impactos da pandemia da COVID-19, peço licença aos diretores para fazer aqui, passar direto para a conclusão, haja vista que foram acatadas por este relator conforme a análise competente feita, tanto pela Procuradoria como também pela Superintendência. E aqui situa-se no parágrafo 36, conforme analisado pelas Superintendências e Procuradoria, a documentação juntada pela interessada no decorrer do processo demonstra de forma robusta os efeitos gerados pela pandemia no processo de implantação das usinas, conforme consta no processo. Das considerações finais, a tabela 4 sintetiza o cronograma de implantação original e o revisto após o reconhecimento dos 95 dias de excludente de responsabilidade. O mesmo prazo de 95 dias também a juízo desta relatoria deve ser concedido para a pós-tergação do início dos contratos de uso do sistema de transmissão e dos contratos de energia para suprimento no sistema isolado, mantido o período de suprimento de 15 anos. A excludente de responsabilidade também ensejaria a recomposição do prazo da outorga. No entanto, a interessada confirmou por e-mail que não requereu tal recomposição. por fim, cumpre registrar que não foram encontrados registros de inadimplências em nome da OSH participações S.A. ou dos integrantes de sua cadeia societária nos sistemas de controle das áreas de fiscalização dessa agência. Também foi verificado que a composição de sua cadeia societária está devidamente preenchida no sistema disponibilizado na página da ANEL. Diante do exposto e do que constam dos processos 48.500.0052.74, 52.73, 52.74, 52.75, 50.51, 50.52, 50.60 e 50.58, todos de 2019, voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela OSH participações S.A. com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade para no mérito dar-lhe parcial provimento. No sentido de, primeiro, deferir o pleito de excludente de responsabilidade reconhecendo-se 95 dias para as usinas termoelétricas UTE Santa Luz, Pau Rainha, Cantar e Bonfim. Autorizar a adequação dos contratos de uso do sistema de transmissão considerando o período reconhecido da excludente, postergar o período de suprimento dos contratos de comercialização de energia nos sistemas isolados, que passa a ser de 1º de outubro de 21 a 30 de setembro de 2036. Alterar o cronograma de implantação das usinas citadas para constar das datas de propostas da tabela 4 apresentada no voto, manter inalterado o prazo de vigência da outorga conforme manifestação própria do requerente. Este é o voto. Em discussão? Eu gostaria só de fazer uma observação. Sempre me chama muito a atenção, e o diretor Sandoval explorou muito bem no seu voto, essa questão dos índices pluviométricos. Numa região como a região amazônica, em que todos sabem que há em determinados anos, em determinados dias, em determinados anos, uma incidência grande de chuva. Inclusive, foi relatado, na sustentação oral, me chamou a atenção que o próprio representante da empresa, ele fala que a região é de grande incidência de chuvas intensas. Então, me parece que é sempre alguns empreendedores acabam correndo um risco muito maior do que o necessário, até, porque sabem da ocorrência de chuvas. E, como o diretor Sandoval colocou muito bem no seu voto, isso ocorreu, de fato, foram registrados índices maiores do que a média histórica, mas em poucos dias. Então, isso não pode ser considerado como uma excludente de responsabilidade, sem dúvida alguma, num país como o Brasil e, especialmente, na região amazônica. Bom, aqui a gente está falando de um processo que, como foi muito bem colocado aqui pelo diretor Sandoval, um pedido de conhecimento excludente de responsabilidade e alteração de cronograma de implantação de algumas usinas termoelétricas, que foram comercializadas num leilão 1 de 2019, que foi o leilão para suprimento de Boa Vista e localidades conectadas. Aqui a gente vê que os condicionantes que foi trazido, que os condicionantes que caracterizam excludente de responsabilidade, eles foram identificados apenas no tocante aos impactos da pandemia nas obras dessas usinas. Fato que não foi observado nos demais pleitos. o diretor Sandoval explorou isso bem. Então, aqui a gente está tratando apenas de um reconhecimento de 95 dias de excludente, com a consequente alteração no início de suprimento, conforme prevê a lei. Eu quero lembrar aqui que o leilão 1 foi considerado inovador por ter viabilizado a questão de solução de suprimento de qualquer fonte, de diversas fontes, renovável, fóssil, diante de uso misto, de complementaridade, que poderia conter ou não tecnologia de armazenamento de energia. Aqui nessas usinas que a gente está falando, a gente está falando de cavaco, resíduo de madeira, e no caso da usina de Jaguatirica 2, a gente está falando de geração a partir de gás natural e ainda nesse tema acho que é importante aqui a gente reforçar o andamento da interligação da Manaus-Boa Vista, que é um impasse que está sendo aqui resolvido mediante uma arbitragem inédita para o setor elétrico entre a União e a Transnorte, além da conexão do último estado totalmente isolado do país, acho que essa linha vai poder servir de escoamento para a energia gerada da UTE Jaguatirica 2. Bom, acho que são esses os meus comentários, a fundamentação do voto está muito bem embasada, a nota técnica bem como manifestação da procuradoria, encaminho, então, o voto para, encaminho o processo para a votação. Doutora Elisa, só antes de fazer a votação, queria só fazer dois comentários a respeito da manifestação do doutor Elvi e também da sua manifestação, eu acho que o ponto principal na discussão aqui é que o agente diligentemente, claro, ele fez interações com o órgão ambiental e o órgão ambiental sinalizou com uma licença prévia de seis meses. Ocorre que, em decorrência de questões intrínsecas ao próprio empreendimento, o órgão ambiental entendeu que aqueles seis meses não seriam necessários e precisou de outros estudos. Aqui, o julgamento, se era necessário ou não, não nos compete fazer. O que eu gostaria de deixar bastante assentado é que o órgão ambiental não descumpriu o prazo de 12 meses. Esse é um primeiro ponto. Outro ponto que o doutor Elvi colocou, de fato, é uma região que é conhecida às exigências e peculiaridades locais. Então, não tem porquê a gente entender como desarrasoado a ocorrência de algumas chuvas, ainda que sejam chuvas bastante elevadas. E, por fim, acho que o doutor Elisa colocou muito bem, o estado de Roraima, essas obras, Jaguatiri, que é uma delas, elas ocorreram quando elas foram concebidas no leilão 1 de 2019. e foi realmente inovador porque trazia diversas soluções diferentes do que historicamente sempre ocorreu para os estados da região norte isolados, que majoritariamente eram atendidos com óleo diesel. E esse leilão já trouxe possibilidades inovadoras. Uma delas, o gás natural, a partir do poço de Azulão, que atende a subestação de Jaguatirica, a usina de Jaguatirica. E também, claro, o deslinde do problema histórico lá da interligação que a doutora Elisa colocou muito bem, na interligação do estado de Roraima, que está num processo de arbitragem, cuja relatoria é da doutora Elisa. Então, gostaria apenas, doutora Elisa, de fazer esses comentários, já devolvo a palavra. Obrigada, diretor Sandoval. De fato, o processo da arbitragem esteve sob minha relatoria, agora a gente já está em outras etapas desse processo, mas vamos aqui encaminhar para a votação. Em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do diretor relator e declaro que a diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu por conhecer do requerimento administrativo interposto pela OXI Participações S.A., com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade para no mérito dar-lhe provimento parcial, no sentido de deferir o pleito de excludente de responsabilidade reconhecendo-se 95 dias para as usinas termoelétricas Santa Luz, UTE Pau Rainha, UTE Cantar e UTE Bom Fim e demais itens conforme o dispositivo de voto. Próximo item. Diretor Elisa, uma questão de ordem só, eu queria fazer uma correção quando eu anunciei na sessão de informes que a CP64 de 2021 ela se iniciaria, ela se iniciou na verdade no dia 7 de outubro terminando no dia 19 de novembro eu cometi um erro e na realidade ela termina no dia 22 de novembro e não no dia 19 então faço esse registro para ser fiel ao que está no Diário Oficial da União. Perfeito, registro feito pelo diretor Elvio. Próximo processo. Item 3, processo 48.500 000 891 barra 2019 traço 16. Assunto, proposta de abertura de segunda fase da consulta pública número 30 2020 com vistas a acolher subsídios e informações adicionais a respeito da análise de impacto regulatório AIR que trata da avaliação e aprimoramento da regulamentação associada a reforços e melhorias em instalações de transmissão de energia elétrica e das propostas de aprimoramento normativos associadas. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário. Por ocasião da 12ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL que fora realizada no dia 14 de abril de 2020 esta diretoria decidiu pela instauração da primeira fase da consulta pública 30 por intercâmbio documental com período de contribuições de 16 de abril a 15 de junho de 2020 com o objetivo de receber subsídios a respeito do relatório de análise de impacto regulatório que tratará da avaliação e aprimoramento da regulamentação associada a reforços e melhorias em instalações de transmissão sob responsabilidade de concessionárias de transmissão. Em 13 de maio de 2020 foi publicada a portaria 215 que estabeleceu as diretrizes para a elaboração do plano de autorgas de transmissão de energia elétrica o POT desde a concepção dos estudos de planejamento da transmissão até a realização dos leilões para ampliação dos sistemas de transmissão bem como para autorização de reforços e melhorias em instalações de transmissão existentes. Nesse documento o Ministério de Minas e Energia delegou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico a publicação do POT para melhorias e para reforços de que tratavam respectivamente o inciso 2 do artigo 2 e os incisos 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do artigo 3 da então vigente resolução normativa 443 de 2011. Entre 18 e 30 de setembro de 2020 foram realizadas reuniões de forma remota com o ONS com a Abrat e empresas oportunidade em que foram apresentadas e detalhadas as principais contribuições no âmbito da referida consulta pública. Entre 28 de outubro e 4 de dezembro de 2020 foram realizadas diversas reuniões internas com todas as superintendências envolvidas oportunidade em que foram discutidas as contribuições à consulta pública e também dos possíveis encaminhamentos para atualização do relatório de AIR. Em 17 de dezembro de 2020 como resultado do processo de consolidação normativa em curso pela ANEL a resolução normativa 443 de 2011 foi revogada e o seu conteúdo passou a constar do módulo 3 das regras de transmissão que fora aprovado pela resolução normativa 905 de 2020. Em 18 de março de 2021 foi realizada nova reunião de maneira remota com a Abrat para tratar de questões específicas e pontuais da CP30 de 2020. Em 8 de outubro de 2021 as áreas técnicas emitiram a nota técnica 93 nota técnica conjunta apresentando proposta de abertura da segunda fase de consulta pública com o intuito de obter subsídios a respeito da análise de impacto regulatório que trata da avaliação e aprimoramento da regulamentação associada a reforços e melhorias em instalações de transmissão de energia elétrica e das propostas de aprimoramento normativo associadas. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Procuradoria. Senhores diretores, eu vou aproveitar e me manifestar também em relação ao item 4. Tanto o item 3 quanto o item 4 são propostas de abertura de consulta pública e a procuradoria não tem contribuições de mérito a fazer. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. O presente processo, como já dito, trata da abertura, da proposta de abertura da segunda fase da CP 30 de 2020 com o objetivo de receber subsídios a respeito do relatório de análise de impacto regulatório que tratou da avaliação e do aprimoramento da regulamentação associada a reforços e melhorias em instalações de transmissão de energia elétrica e das propostas de aprimoramento normativo associadas. Senhores diretores, eu trago uma proposta no sentido de instaurar a segunda fase da consulta pública 30 de 2020. Peço licença aos diretores para solicitar a apresentação técnica que foi elaborada pelas áreas técnicas, mas que será apresentada pelo doutor Rafael, especialista em regulação da SRT. Doutor Ricardo, por favor. Bom dia a todos. Como o doutor Sandoval colocou, estamos tratando de um processo que foi extremamente colaborativo, tivemos mais de 10 reuniões externas, mais de 30 reuniões com as áreas, e, além disso, tivemos dois workshops realizados aqui na NEL, um seminário internacional, um processo de design thinking desenvolvido pelo ONS, além de uma auditoria do Tribunal de Contas da União a respeito desse tema. Tudo isso ao longo do tempo em que estamos pensando nesse processo. Fazendo uma analogia aqui a respeito desse projeto, o que a gente vê aqui é que o nosso desafio é semelhante ao de uma corrida por revezamento. todas as áreas envolvidas e as instituições envolvidas correm para tratar dos seus assuntos, mas a gente viu que talvez seja necessário um aprimoramento na passagem do bastão entre essas áreas e instituições. Então, o planejamento, do ponto de vista regulatório, estamos falando aqui do ONS, tem um processo que deve ser concatenado com a autorização, que deve ser concatenado com a implantação, que deve ser concatenado com a remuneração dos reforços e melhorias. Para que seja atingido o objetivo da modicidade tarifária, segurança operativa e segurança ao empreendedor também. A primeira fase da consulta pública, os problemas regulatórios que identificamos foram os seguintes, e que não se alteraram agora na segunda fase. Os conceitos de reforços e melhorias são excessivamente abrangentes e em alguns casos sobrepostos. O tempo entre a proposição e a implantação de reforços e melhorias é incompatível com as necessidades atuais e futuras. O processo de autorização de reforços e melhorias não é compatível com o processo de revisão de receita das concessionárias. E também vimos que os procedimentos de autorização atuais não preveem a atualização de quantitativos do Banco de Preto de Referência Anel. E é isso que buscamos tratar. Esse é o resumo das alternativas, que não alteraram também na segunda, na proposta da segunda fase da consulta pública. Aqui trazemos apenas um pequeno resumo das contribuições. Tivemos 25 contribuições de diversas instituições, sendo em sua maioria transmissoras. E o AIR foi bem avaliado pela sociedade, tendo uma nota de 9,12. Bom, entrando nas propostas, os aprimoramentos, na verdade, que estamos encaminhando para a segunda fase, a primeira coisa é que o normativo agora, a nossa proposta de normativo, a gente está deixando claro, explicitando termos que eram utilizados pelo setor, mas que não tinham consagração enorme, então estamos positivando. A exemplo, reforço de grande porte, reforço de pequeno porte. Sistemas não eram definidos e agora estamos propondo que sejam. E como novidades dentro desses conceitos que não estavam sendo abordados anteriormente, para os reforços de grande porte, temos aí o seccionamento de linha de transmissão por meio de conexão em substações existentes para aumento de confiabilidade, é um reforço que era autorizado e não tinha um embasamento explícito na norma. E para os reforços de pequeno porte, estamos incluindo a instalação ou substituição de equipamentos para aumento de confiabilidade do SIM ou adequação aos procedimentos de rede. A respeito dos procedimentos de reforços de pequeno porte, tivemos um novo achado a partir das análises das contribuições da primeira fase, que é o seguinte, nós verificamos que o impacto médio da rápida adicional estabelecida para as reforços de pequeno porte no reajuste das transmissoras, quando comparado com a receita total dos contratos de concessão, foi de apenas 0,61% em 2020 e 1,1% em 2021. Lembrando que essa receita que é estabelecida no processo de reajuste, ela tem caráter provisório, então ela vige apenas até a revisão periódica das transmissoras. Esse processo, ele requer mobilização de toda a equipe de autorização, no caso da SCT, por mais de um mês por ano, levando em consideração ainda que temos um estoque de 240 empreendimentos de grande porte a autorizar, sendo que autorizamos em média, no procedimento atual, cerca de 70 por ano. Então, o que a gente vê é que a relação de esforço e impacto em termos de receita para as transmissoras está desproporcional. Dessa forma, nós estamos propondo aqui um novo procedimento para reforços de pequeno porte. Qual que é a diferença? A diferença é apenas o momento em que vai ser estabelecida a receita para os reforços de pequeno porte. Hoje, essas receitas são estabelecidas anualmente no processo de reajuste periódico. Estamos propondo que essas receitas sejam estabelecidas no processo de revisão periódica. Para aqueles reforços que não envolvem investimentos, como é o caso, por exemplo, de remanejamentos, continuaria sendo estabelecida uma parcela adicional no reajuste, mas para os outros, apenas no processo de revisão. O que a gente vê como força dessa nova proposta é que o investimento na autorização de reforços e melhorias ficaria focado no grande porte, contribuindo para a segurança operacional do SIM. Como fraqueza e ameaça, existe o risco de postergação ou adiantamento de reforços de pequeno porte a depender da proximidade com a revisão, sendo que, para isso, temos que estabelecer o cronograma de forma adequada, bem como fiscalizar seu cumprimento. Além disso, na primeira fase, propomos que os reforços de pequeno porte sejam cadastrados junto ao INS por meio de plataforma eletrônica e que esse cadastro seja feito com base em informações, tensão, corrente, capacidade e não mais em descrições. O que estamos propondo agora a respeito desse ponto é que seja dada uma delegação para que a SCT publique, por meio de despacho, um manual com essas informações que o sistema do INS deve conter. dessa forma, pode ser absorvida por esse sistema a experiência ao longo da análise. Todo o aprendizado que for sendo realizado, a gente pode ir incorporando periodicamente ao sistema. Além disso, visando também da maior celeridade ao processo de análise, a gente está propondo que exista desvinculação integral de reforços de pequeno porte e de reforços de grande porte. Hoje, por exemplo, quando há um reforço de pequeno porte que está relacionado com um reforço de grande porte, eles são analisados conjuntamente e tem uma receita estabelecida previamente. Mas o que a gente viu é que muitas vezes os reforços de pequeno porte é que demandam a maior necessidade de discussão, pois são equipamentos muito pequenos, customizados eventualmente. Então, a gente está propondo que eles sejam completamente separados e autorizações de reforços de grande porte passe a ter apenas aqueles equipamentos de fato de grande porte. Só relembrando, para os reforços de grande porte, temos duas propostas. A primeira proposta é que, após a autorização, ambas propostas, só rememorando, a análise técnica vai ocorrer apenas depois da entrada e operação desses reforços, diferentemente do que é feito hoje, que é feito anteriormente. Então, depois que esses reforços ficarem prontos, reforços de grande porte, na proposta 1, a ANEL analisa os quantitativos de todos esses reforços e recalcula a RAP na revisão periódica e na proposta 2, que é a que estamos recomendando, a ANEL compara o investimento informado pelo agente versus o autorizado. Se essa diferença de investimento for superior a 125% ou inferior a 75% do autorizado, a ANEL reanalisa os quantitativos e calcula a RAP antes da revisão. Para que esses quantitativos não fiquem, perdão, para que esse percentual de 25% para mais ou para menos não fique travado e eventualmente possa ocasionar problemas operacionais para a ANEL, a gente está propondo aqui que esses percentuais possam ser revistos a depender do número de casos reanalisados por ano. E aí a gente está propondo então que se os casos reanalisados de reforços de grande porte for inferior a 10% ou superior a 30% dos elegíveis, que a ANEL possa reavaliar sem a necessidade de alterar o normativo com um novo AIR tornando o processo mais ágil. A respeito do conceito de melhorias, o grande desafio foi como diferenciar melhorias de ações de manutenção e de reforço. Então a gente está propondo um novo conceito para melhorias, melhoria é o investimento, ou seja, é um conceito de natureza contábil conforme o Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico e melhoria estaria relacionado unicamente à substituição ou reforma de equipamentos e instalações de transmissão existentes no ativo imobilizado. Então qual é a força dessa proposta? A gente está tirando aquela abrangência que tem no conceito de hoje, mas uma abrangência que gera confusão na hora de analisar. Então esse é um critério que ele é simples, baseado em lógica contábil, ele restringe o estabelecimento de receita quando cabe apenas as atividades necessárias em equipamentos existentes relacionados à prestação do serviço. Isso dá para concessionar uma plena gestão das substituições necessárias, já que o conceito fica extremamente claro. Além disso, há o incentivo ao correto controle patrimonial, uma vez que a gente está vinculando o estabelecimento de RAP à correta baixa dos ativos ou indicação de reformas. Como fizemos para reforços, nós também estamos positivando os termos melhoria de grande porte e melhoria de pequeno porte, que estão conforme relatados. Além disso, estamos deixando mais claro a quem faz jus à remuneração por melhorias. Então, atualmente, no regulamento atual, as melhorias de grande porte, o estabelecimento é previsto, o estabelecimento de RAP prévia, sem distinção por tipo de concessionária. Para as melhorias de pequeno porte, a RAP é estabelecida na revisão apenas para aquelas concessionárias que têm contratos prorrogados. O que a gente está propondo agora, baseado nos critérios que foram abordados na análise de impacto regulatório, resumidamente, é que, para as melhorias de grande porte, há previsão do estabelecimento de RAP para ativos licitados somente em casos de melhorias de grande porte e desde que atingido o fim de vida ultiregulatória. Para os ativos de concessões prorrogadas ou ativos autorizados, permanece a regra atual. Bem como para as melhorias de pequeno porte, que não foi objeto desse AIR, que é tratado na resolução 880, permanece a receita apenas no processo de revisão e apenas para as concessionárias prorrogadas. Por fim, estabelecemos também um novo tratamento específico para sinistros de equipamentos de grande porte. Essa foi uma contribuição bastante recorrente na primeira fase da consulta pública. Então, a gente está tratando aqui, por exemplo, quando há um sinistro de um equipamento de grande porte, o que a transmissora faz? Ela troca ou espera uma manifestação? Então, a gente está propondo um novo procedimento em que a transmissora comunica o sinistro e solicita a manifestação do NS, que deverá ouvir a EPE. O NS se manifesta em 15 dias após a manifestação da transmissora, dizendo, se é um reforço, caso seja reforço, vai para o MME. Caso seja uma melhoria, a transmissora já pode realizar e a ANEL é informada, estabelecendo uma receita retroativa à entrada da operação comercial daquele equipamento que foi sinistrado a partir da data em que ele for retomado a operação. Então, apenas resumindo, as alterações mais relevantes, normativo estará especialmente as definições de reforço e melhorias de grande porte. Há um novo conceito de melhorias, bem como a metodologia de estabelecimento de elegibilidade para estabelecimento de RAP. Um novo procedimento de estabelecimento de RAP para reforço de pequeno porte, alterando o momento de estabelecimento. A desvinculação integral de alteração de reforço de pequeno porte e dos reforços de grande porte, bem como um novo procedimento para tratamento de sinistro. Então, estamos propondo para a segunda fase de consulta pública o AIR atualizado, uma nova versão do módulo 3 das regras de transmissão, uma nova versão do módulo 4 das regras de transmissão, uma nova versão do manual de controle patrimonial, uma nova versão do submódulo 9.1 e 9.7 dos PRO-RETS, uma delegação de portaria para a SCT para alterar os critérios de plataforma do INS, bem como a revisão da resolução normativa 903-2020. Era isso, obrigado pela atenção. Muito obrigado, Rafael. Também gostaria aqui de agradecer o trabalho que foi feito por todas as unidades. Não foi um trabalho fácil, foi que contou aqui com algumas características aqui que eu gostaria de salientar. Aproveitar aqui a presença do doutor Leonardo, superintendente da SRT, e na sua pessoa cumprimentar todos os superintendentes, técnicos que foram envolvidos nesse processo. Também agradecer aqui a minha assessoria, o doutor Renato Abdala, que trabalhou muito nesse processo. E, doutora Elisa, doutor Elvo, queria destacar alguns pontos importantes dessa regulamentação, dessa proposta de consulta pública que vai tratar da regulamentação da matéria. A primeira delas foi o extremo diálogo que ocorreu. Todos aqui sabem que todos os temas que envolvem aqui a transmissão, eles são muito discutidos pela Abrat, que é a associação que representa o segmento de transmissão, como também as outras associações que compõem o segmento de transmissão. Então, fizemos diversas reuniões. Esse tema é um tema muito sensível, porque ele trata de um tripé que é um tripé muito importante que foi trazido na apresentação do Rafael, que é a modicidade tarifária, a segurança operacional e a segurança do empreendedor. Sempre que há discussões nas autorizações, as empresas buscam fazer uma discussão à exaustão, quando que aquilo, como todos nós sabemos e foi apresentado, é uma receita temporária e que vai ser discutido de fato no processo de autorização. Também destaca como a inteligência do processo ao desvincular o varejo, que seria a grande quantidade de melhorias que são discutidas, que normalmente têm um impacto de 1% ou menos do que isso. E, como foi bem falado, dada a grande granularidade, há um esforço pessoal muito grande envolvimento das equipes. A desvinculação de reforço de grande porte para reforço de pequeno porte também foi muito bem, foi uma proposta muito inteligente, porque também concentra o esforço naquilo que, de fato, poderá trazer algum risco para a operação da distribuidora, da transmissora e da rede básica, de uma forma geral. A segurança do próprio empreendedor, porque terá que lançar a mão de um investimento que tem um pouco de representatividade e também da modicidade tarifária. Então, eu me permito apenas fazer esses comentários e passaria já direto ao dispositivo do voto. Diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.0008.91 voto por instaurar a segunda fase da consulta pública 30 de 2020 por meio de formulários eletrônicos com período de contribuições entre 15 de outubro a 29 de novembro de 2021. Portanto, com a duração de 46 dias, com o objetivo de apresentar e receber subsídios a respeito do relatório de análise de impacto regulatório, AIR, que trata da avaliação e o aprimoramento da regulamentação associada a reforços e melhorias em instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias de transmissão das propostas de aprimoramento normativo associadas. Este é o voto que submeto ao colegiado da agência. Em discussão? Bom, quero apenas fazer uma referência que é a apresentação que foi feita pelo Rafael e como ele disse, com a contribuição de toda a equipe da SRT e com uma objetividade e com alcance, tratando de todos os pontos importantes dessa proposta de alteração. Acho que, realmente, como disse o diretor Sandoval, nós estamos diante de algo que pode contribuir muito para, dentre outras coisas, não só pela otimização de procedimentos, mas também com a modicidade tarifária. Então, dar os parabéns aqui para a equipe da SRT e também ao diretor Sandoval pela condução desse processo. Bom, também quero agradecer a apresentação que foi realizada pelo Rafael e também parabenizar aqui o relator da matéria, o diretor Sandoval. E, além do diretor Sandoval, também parabenizo a toda a equipe que trabalhou nesse assunto, que foi sobre a coordenação da SRT, mas que teve também uma colaboração essencial da SCT, que está ali na linha de frente desses processos de autorização de reforços e melhorias, e também da SGT, que aplica as RAPs dos processos transmissários, dos processos tarifários dessas transmissoras, e também colaboração que tivemos nesse processo da SFE e da SFF, e também da Guardiã e dos nossos regulamentos econômicos, que é a SRM. acho que esse trabalho foi um trabalho muito grande, e, de fato, a análise trazida nessa IR permitiu a constatação de algo que a gente já sabia de uma maneira até qualitativa, que o tempo e o esforço dispendido para esses processos eram enormes, e havia ali também uma dificuldade na aplicação desses conceitos para a distinção de reforço e melhoria. eu acho que cada área com as suas devidas competências trabalhou arduamente, isso permitiu um abrangente debate com a sociedade antes mesmo da abertura da consulta pública, e entrega aqui um novo procedimento para a autorização desses reforços e melhorias de uma maneira até eficiente, e eficiente seja na redução do rito processual para a análise desses processos, que vai permitir concentrar a maior parte do esforço nas autorizações de reforço de grande porte, com foco naqueles casos que acarretem impactos relevantes no sistema e na receita das transmissoras, ou seja, na melhoria dos conceitos, que vai permitir uma melhor distinção de reforço e melhorias. E ainda me chamou a atenção nesse processo a proposta de criação de indicadores, tanto para as áreas da ANEL, no que tange o acompanhamento de prazos de análise dos reforços e melhorias de grande porte, quanto para o operador, mediante um novo indicador de performance organizacional. Eu entendo que esse acompanhamento é, de fato, um excelente caminho para a gente verificar uma efetividade das alterações propostas na regra. Por fim, acho que a gente está aqui entregando um processo muito maduro, diretor Sandoval, e amplamente debatido e com denso conteúdo para que a sociedade possa fazer a sua análise, análise da consulta pública. Maravilha, obrigado. Nada a acrescentar das análises que já foram feitas tanto pela doutora Elisa como pelo doutor Elvio. De fato, esse processo é um processo que a gente tem uma interação muito grande, diversas instituições e era importante que a gente desse uma governança para o processo e eu acho que agora a gente conseguiu colocar ele bem condensado, bem estruturado e com a definição e a participação de cada instituição no processo. Perfeito. Acho que não havendo mais considerações, em votação? Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade decidiu por instaurar a segunda fase da consulta pública número 30 por meio de formulários eletrônicos com período de contribuições de 15 de outubro a 29 de novembro de 2021, portanto, com duração de 46 dias com o objetivo de receber subsídios a respeito do relatório de análise de impacto regulatório EIR, que trata da avaliação e aprimoramento da regulamentação associada a reforços e melhorias em instalações de transmissão sob responsabilidade de concessionária de transmissão das propostas de aprimoramento normativos associados. Próximo item. A pedido, vamos fazer uma alteração na pauta. Próximo será o item 26. Processo 48.500.000.77 barra 1997 traço 62 e 48.500.000.62.85 barra 2000 traço 70. Assunto requerimento administrativo interposto pela Campus Novos Energia S.A. com vistas ao reconhecimento do excludente de responsabilidade com consequente recomposição do prazo de vigência da concessão da usina hidrelétrica OGAE Campus Novos. Diretor relator Sandoval de Aroldi Feitausa Neto e há um pedido de sustentação oral para este item. Muito obrigado doutor Ricardo. Senhores diretores a usina hidrelétrica Campus Novos ela está otorgada a Campus Novos Energia S.A. Enercam desde 1º de outubro de 1999 por meio do contrato de concessão de uso do bem público 43. Em 7 de novembro de 2005 por meio do ofício 411 a SFG no âmbito do processo de acompanhamento de implantação da usina fez referência à ocorrência de vazões no túnel de desvio número 2 e ao esmagamento da junta de compressão entre as lajes 16 e 17 durante o enchimento do reservatório da usina hidrelétrica de Campus Novos e determinou o envio de um laudo técnico conclusivo elaborado por equipe independente com as medidas necessárias para solucionar o problema em 27 de dezembro de 2005 foi encaminhado o laudo técnico sobre as medidas em implantação para a correção das anomalias ocorridas na fase da barragem e no túnel de desvio número 2 da usina hidrelétrica Campos Novos datado de 26 de dezembro de 2005 em 24 de fevereiro de 2006 a interessada informou que não seria possível cumprir o marco de entrada em operação comercial da primeira unidade geradora no prazo estabelecido no contrato de concessão e solicitou a sua postergação para 1º de maio de 2006 em 26 de maio de 2006 a interessada solicitou nova postergação da entrada em operação comercial da primeira unidade geradora para 1º de setembro de 2006 e em julho no dia 12 de 2006 solicitou a postergação do início do pagamento pelo uso do bem público em virtude da alteração da entrada em operação da primeira unidade da usina em 14 de julho de 2006 a interessada informou que a entrada em operação comercial da primeira unidade se daria em dezembro de 2006 e solicitou a prorrogação do prazo para a implantação do aproveitamento hidrelétrico Campos Novos e ratificou o pedido de postergação do início do pagamento pelo uso do bem público em 4 de outubro de 2006 a interessada ratificou o cronograma apresentado e por meio do memorando 530 e da nota técnica 171 encaminhados a SCG em 10 de outubro de 2006 a SFG recomendou o aditivo contratual dos marcos do cronograma da usina hidrelétrica Campos Novos a operação comercial das usinas geradoras da usina hidrelétrica Campos Novos foi liberada ao longo do mês de fevereiro de 2007 em 21 de dezembro de 2018 a Enercam solicitou a SCG recomposição do prazo da concessão com base no artigo 19 da lei 13.360 de 2016 em 11 de abril de 2019 a Procuradoria expediu o parecer 128 manifestando-se sobre o alcance normativo do artigo 19 da lei 13.360 em 17 de maio de 2021 SCG e SFG por meio da nota técnica 271 analisaram o pleito e recomendaram o seu indeferimento em 24 de maio de 2021 o processo foi a mim distribuído é o relatório senhores diretores e doutora Elisa procuradoria temos uma sustentação oral senhora diretora o senhor Alexei Macorim Vivam representante da Campus Novos Energia ESA Bom dia Excelentíssimos senhores diretor-geral diretor-relator demais diretores procurador-geral e demais presentes A UHE Campos Novos concedida a Enercam Campos Novos Energia SA foi construída por consórcio construtor formado por Camário Correia GE Hydro e Engievix A Engievix foi responsável pelo projeto de 5 das 9 barragens de enrocamento com face de concreto do Brasil À época a Campus Novos era a usina hidrelétrica com a barragem mais alta em construção no mundo A obra da usina esteve no estado da arte da engenharia de barragens em todo o mundo Atendeu a todos os requisitos e critérios técnicos de engenharia internacionalmente aceitos Foi acompanhada e auditada por grupo de consultores independentes reconhecidos internacionalmente além de consultores do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID das seguradoras e dos próprios acionistas da construtora Engievix A melhor técnica diligência prudência e perícia foram empregadas Mesmo assim durante o enchimento do reservatório houve vazão anormal no túnel de desvio número 2 Obras de correção foram realizadas sob responsabilidade da Enercam O problema foi solucionado Contudo a previsão de entrada em operação comercial era 15 de março de 2006 e em decorrência da vazão anormal no túnel a usina entrou em operação comercial em 3 de fevereiro de 2007 Foram 325 dias de atraso Diversos laudos técnicos pareceres consultores independentes dentre eles profissionais da Universidade de São Paulo USP consultores internacionais foram contratados por determinação da ANEL das seguradoras e da própria Enercam para identificar as causas da vazão anormal Nenhum Nenhum laudo Nenhum dos contratados Ninguém identificou as causas do problema Os laudos apontaram que o problema pode ter decorrido de eventos sismológicos de eventos geológicos do choque do choque de alta quantidade de material lenhoso contra a estrutura das comportas em decorrência das chuvas elevadas de problemas com o concreto dos imboques dos túneis de falha de uma das comportas do tipo gaveta de explosão por eventual expansão de gases solvido na água pressurizada dentre possíveis outros fatores desconhecidos Os laudos e pareceres de consultores independentes ativeram-se a identificar as soluções do problema e não as causas ou a culpa pelo ocorrido Portanto, até hoje não se conhecem as causas do problema ou quem foi o responsável em termos de culpa pelo ocorrido Não obstante, a Enercan assumiu a responsabilidade pelo problema e o resolveu A energia da usina estava contratada com os sócios da Enercan Não foi contratada em leilões regulados Assim, não houve danos a terceiros e o atraso na entrada em operação comercial não trouxe prejuízos à sociedade ou a quem quer que seja A própria Anel concordou com a prorrogação do pagamento da UPP em vista da ausência de identificação de causa do problema e do atraso na entrada em operação comercial Contudo, para negar o pedido da Enercan o voto disponibilizado pelo excelentíssimo senhor relator entendeu que a situação estaria inserida no rol dos riscos assumidos pelo agente e que somente seriam casos fortuito ou força maior eventos decorrentes de área extraordinária não previsíveis e não gerenciáveis causados independentemente da vontade e da capacidade do agente com o devido com o devido respeito não se pode confundir o conceito de responsabilidade pela reparação de danos pela indenização com o conceito de responsabilidade no sentido da culpa pelo evento para fins do disposto da lei 3.360 de 2016 chamo a atenção dos senhores para essa distinção dos conceitos de responsabilidade civil mas mais ainda a teoria da responsabilidade civil considera como caso fortuito ou de força maior não somente eventos imprevisíveis e inevitáveis como posto no respeitável voto do excelentíssimo senhor relator também são caso fortuito ou força maior eventos previsíveis desde que suas consequências sejam inevitáveis ou seja desde que os efeitos sejam não gerenciáveis causados independentemente da vontade e da capacidade do agente é o caso da vazão anômala no túnel da UHE Campos Novos o problema de vazão anômala no túnel até poderia ser esperado ou previsível numa obra da magnitude da UHE Campos Novos única no mundo à época por conta da altura da barragem e portanto sem parâmetros conhecidos mas os efeitos eram inevitáveis não gerenciáveis causados independentemente da vontade ou da capacidade da Enericam trata-se portanto da área extraordinária ressaltada no voto disponibilizado pelo excelentíssimo senhor relator e assim de caso fortuito ou de força maior os riscos do negócio e a indenização das consequências danosas eram de responsabilidade da Enericam ainda que independentemente de culpa e foram assumidos a Enericam reparou o problema mas a responsabilidade no sentido de culpa pelo ocorrido não é da Enericam e nunca ninguém a identificou ao contrário laudos especialistas estrangeiros consultores seguradoras técnicos consórcio construtor renomado ninguém conseguiu encontrar a causa do problema ou atribuir a culpa a quem quer que seja assim a Enericam assumiu a responsabilidade sem culpa pela solução do problema contudo não tem culpa pelo ocorrido no conceito de responsabilidade da lei 13.360 de 2016 tratou-se de área extraordinária portanto de caso fortuito ou de força maior por ser evento inevitável ainda que fosse previsível ademais anexo de causalidade entre a vazão anômala e o atraso na entrada em operação comercial portanto está configurada a situação prevista no artigo 19 da lei 13.360 de 2016 autorizadora da excludente de responsabilidade para que seja deferida a prorrogação do prazo da outorga pelo mesmo período do atraso na entrada em operação comercial da OHE Campos Novos por essas razões o pedido da Enericam merece ser deferido muito obrigado pela atenção agora sim procuradoria muito obrigado diretor Elisa obrigado também a sustentação oral da Enericam bem a procuradoria não se manifestou por meio de parecer nesse caso mas eu vou fazer algumas considerações espero que eu não atrapalhe mais do que ajude na verdade o propósito é é contribuir para o debate no precedente da PCH divisa a diretoria da ANEL afirmou o entendimento de que o prazo prescricional para a solicitação de reequilíbrio econômico financeiro por eventos que impactem o cronograma ele deveria ser contado a partir da edição da lei número 13.360 mas há um grande dilema aqui que eu queria trazer para reflexão é o seguinte se se entende que o direito ele foi constituído com a edição da lei número 13.360 e como as leis no direito brasileiro segundo a lei de introdução as normas do direito brasileiro elas vigoram para frente elas tem um efeito para frente não retroativo se se entender dessa forma esse caso não poderia ser prorrogado com base na lei número 3.360 porque ocorreu anteriormente a lei se se entende no entanto que a lei número 3.360 em vez de criar um direito e esse é o meu entendimento ela criou apenas uma possibilidade para o exercício de um direito que é o exercício o direito é o direito a explorar a usina por um prazo completo se esse direito é violado ele pode se reparar de diversas formas seja por indenização em dinheiro ao final da concessão seja pela extensão do prazo do prazo autógrafo que foi o que a 13.360 veio estabelecer se se vai por esse caminho há uma prescrição porque o pedido não foi feito lá atrás enfim então é um grande dilema eu adianto que a diretoria superou esse dilema no caso da PCH de visa ao entender que o prazo prescricional é contado a partir de 2016 mas essa é uma reflexão que tem me incomodado há bastante tempo e me surgiu aqui exatamente nesse caso mas em relação ao nexo de causalidade no entendimento não temos elementos para nos pronunciar já que foi algo ocorrido ainda na década retrasada e daí que veio o meu incômodo em que medida vamos estar até que ponto a gente vai estar analisando se chegar um pedido aqui doutor Sanoval de 1898 a gente vai ter que analisar essa é essa é a razão da minha da minha reflexão bem inicialmente agradecer ao doutor Alexei Macóren Vivã representante da Campos Novos Energia também fazer aqui uma uma observação a respeito da fala do doutor Luiz Eduardo primeiro dizer que as análises da procuradoria nunca nos atrapalham pelo contrário elas se somam as análises feitas pelas áreas técnicas e também em função da grande especialização e da grande competência de todos os procuradores da agência e também do nosso procurador geral eu me sinto muito mais confortável sempre quando há uma análise da procuradoria e eventualmente podemos até não acompanhá-la como fazemos e buscamos motivá-la mas o dissenso e até a não convergência ajuda muito nas nossas análises razão pela qual eu vou retirar o processo da pauta e vou solicitar a competente análise do doutor Luiz Eduardo e toda a sua equipe lá na nossa procuradoria para como dito se somar as nossas análises aqui do doutor Luiz Eduardo maravilha doutor Sandoval se eu puder apenas complementar na verdade eu falei falei não concluí o que eu queria dizer no final de tudo é o seguinte é que na minha visão há prestição e portanto o pedido sequer poderia ser analisado seria esse o resultado da minha fala mas estamos à disposição para analisar no caso concreto não claro e só mais um último ponto de fato há duas análises aqui a serem feitas a primeira delas que é quanto ao recebimento do pedido por não ser cabível o pedido como o doutor Luiz Eduardo acabou de comentar e a outra e essa é a análise que está feita pela área técnica é de não haver o nexo de causalidade uma vez que o problema ocorrido se situaria na área ordinária competência na implantação do empreendimento do empreendedor então nós temos duas análises a serem feitas uma com relação ao conhecimento do pedido como bem antecipado pelo doutor Luiz Eduardo e a outra com relação à análise técnica propriamente dita da matéria então como já dito estou retirando o processo da pauta para oportunamente discutirmos eu queria fazer só uma observação pode parecer um tanto quanto exagerado o procurador geral falar em alguma usina de 1898 mas não é não viu porque nós temos usinas que foram construídas no final do século hidrelétricas que foram construídas no final do século XIX perfeito bom então o processo retirado de pauta solicito ao secretário geral que apregoe o próximo item diretor Elisa por uma questão de ordem eu vou precisar me retirar da reunião e eu acredito que nós vamos ter uma perda de quórum eu pediria que a o diretor Efraim está presente ah está ok doutor Elvio o seu suplente já está entrando em campo ah isso se eu tivesse um suplente dessa altura eu ficaria muito satisfeito viu diretor Efraim muito obrigado eu vou então pedir licença aqui para me retirar próximo item item 4 processo 48500 004536 barra 2021 traço 22 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação da lei número 14203 barra 2021 que torna obrigatória a atualização do cadastro dos beneficiários da tarifa social de energia elétrica TSEE diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto muito obrigado doutor Ricardo a lei 12.212 de 2010 é o marco legal da política pública da tarifa social de energia elétrica posteriormente regulamentada por esta agência por meio da resolução normativa 414 de 2010 a portaria interministerial 630 de 2011 do ministério de minas e energia e do ministério da saúde definiu que a concessão da tarifa social de energia elétrica para a família inscrita no Cade Único deve possuir renda mensal de até 3 salários mínimos e que tenha entre seus membros portadores de doenças ou patologias cujos tratamentos ou procedimentos médicos pertinentes requeiram o uso continuado de aparelhos equipamentos ou instrumentos e que para o seu funcionamento demandem consumo de energia elétrica conforme parágrafo 1º do artigo 2º da lei 12.212 de 2010 a resolução normativa 472 de 2012 da ANEL por sua vez estabeleceu a metodologia para apurar a diferença mensal de receita o DMR e os montantes de recursos a serem repassados às distribuidoras em função da aplicação da tarifa social de energia elétrica essa resolução estabelece ainda que a operacionalização da tarifa social de energia elétrica pelas distribuidoras deverá ser auditada pela ANEL podendo ensejar a revisão dos valores recebidos durante o exercício sem prejuízo das sanções cabíveis a lei 14.203 de 10 de setembro de 2021 por seu turno alterou o parágrafo único do artigo 4º da lei 12.212 de 2010 e que passará a vigorar a partir de 11 de janeiro de 2022 com a seguinte redação abre aspas no seu parágrafo único o artigo 4º prevê que o poder executivo e as concessionárias permissionárias e autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica deverão compatibilizar e atualizar a relação de cadastrados que atendam aos critérios fixados no artigo 2º desta lei e inscrevê-los automaticamente como beneficiários da tarifa social de energia elétrica em 15 de setembro de 2021 o processo foi a mim distribuído em 22 de setembro de 2021 a SRD emitiu a nota técnica 111 por meio da qual apresentou proposta de regulamentação da lei 14.203 de 2021 a ser submetida a processo de consulta pública em 1º de outubro de 2021 foi realizada a reunião com os representantes do Ministério da Cidadania com o objetivo da rápida implementação da presente regulamentação senhores diretores doutora Elisa é o que temos a relatar informo que a Procuradoria Geral já se manifestou sobre esse item então peço licença para fazer a continuar a continuar a leitura do voto da fundamentação trata-se de proposta de regulamentação da lei 14.203 de 2021 que torna obrigatória a atualização do cadastro dos beneficiários da tarifa social de energia elétrica dito de outra forma os beneficiários que eventualmente não estejam cadastrados poderão ser cadastrados diretamente pelas distribuidoras o que trará maior agilidade na assunção e no uso fruto desse benefício previsto em lei em caminho decisão para instaurar consulta pública com período de contribuições entre 14 de outubro e 16 de novembro com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da minuta de resolução normativa que visa regulamentar a lei 14.203 de 2021 e que torna obrigatória a atualização do cadastro dos beneficiários da tarifa social de energia elétrica fico bastante feliz do que nós chamávamos aqui na ANEL de busca ativa foi tornado obrigatório por parte do legislador brasileiro doutora Elisa e doutor Efraim se me permitem o voto terá uma apresentação técnica elaborado pela SRD está aqui presente o doutor Daniel Bego que fará a apresentação para detalhar os principais itens da proposta de voto que trago para análise deste colegiado bom dia a todos bom dia diretores bom dia a todos que estamos acompanhando então vou passar aqui a apresentação técnica da regulação da inscrição automática da tarifa social doutor Sandoval já pontuou eu só queria relembrar os critérios de concessão da tarifa para quem está nos acompanhando e para que fique registrado na apresentação então conforme o marco legal quem é que pode receber a tarifa social então é a família inscrita no cadastro único com a renda familiar por pessoa até meio salário mínimo ou a família inscrita no cadastro único com renda total até três salários mínimos mas desde que tenha na família portador de doença ou deficiência que requeira o tratamento com uso continuado de aparelhos elétricos ou idosos ou deficientes que recebam o benefício da prestação continuada da assistência social então são esses os três critérios principais para a concessão da tarifa social adicionalmente existem os seguintes requisitos para a família inscrita no cadastro único o cadastro tem que estar atualizado até dois anos um benefício por família por unidade consumidora o endereço do cadastro único e do BPC ele tem que estar atualizado e tem que estar na mesma área da distribuidora e a família não precisa ter o seu membro titular da fatura então no cenário atual a concessão pode ser feita ou por pedido da família ou de ofício pela distribuidora então a distribuidora pode fazer a concessão da tarifa social ainda que a família não faça o pedido mas isso não é uma obrigação hoje para que a distribuidora realize embora muitos grupos já façam essa concessão de ofício então aqui é um gráfico que mostra a evolução da quantidade de famílias beneficiadas então em dezembro de 2015 eram 8,7 milhões de famílias beneficiadas e agora em agosto de 2021 12,3 milhões de famílias beneficiadas por ano o custeio da política da tarifa social é de aproximadamente 3,6 bilhões e isso é suportado pela conta de desenvolvimento energético fundo setorial conhecido também como CDE aqui para ilustrar as famílias potenciais então existem no cadastro único uma quantidade de famílias em torno de 7,4 milhões que atendem os critérios legais previstos no marco legal mas não recebem ainda o benefício então por região então na região norte a gente tem hoje 1,3 milhões de famílias recebendo 837 mil potenciais na região nordeste 6,2 milhões de famílias recebendo a tarifa social e 2,6 milhões de famílias potenciais no centro-oeste 654 mil recebendo e 504 mil potencial na região sudeste 3,4 milhões de famílias recebendo a tarifa social em torno de 2,5 milhões de famílias potenciais e na região sul 759 mil famílias recebendo a tarifa social e 793 mil potenciais adicionalmente no cadastro do BPC nós temos 4,1 milhões de pessoas que também se habilitam mas essas não existe identificação de localização o doutor Sandoval já comentou aqui um quadro que resume a alteração promovida pela lei 14203 foi feita uma atualização terminológica a compatibilização e atualização da relação dos cadastrados foi mantida e a novidade então é a inscrição automática das famílias como beneficiárias da tarifa social em relação a compatibilização cadastral o artigo 53X da resolução 414 já trata desse processo ele é conhecido como repercussão cadastral e feito em conjunto Ministério da Cidadania Anel e Distribuidoras então a coordenação é do ministério o ministério promove revisão cadastral averiguação cadastral e exclusão lógica e é o ministério da cidadania que faz esse cronograma de atualização então o ministério da cidadania ele convoca as famílias para irem até os centros de referência nos municípios os CRAS para atualizarem os seus cadastros a Anel ela recebe as listagens do ministério verifica a situação da família e comanda junto das distribuidoras eventual cancelamento da tarifa social então esse procedimento ele já está bem estabelecido em relação a concessão automática então aqui o aprimoramento da regulação a proposta então ela prevê quatro medidas a primeira concessão automática individual então sempre na ligação nova ou na alteração de titularidade então a proposta prevê a obrigação da distribuidora pegando os dados da família os documentos consultar o cadastro único e o BPC utilizando o CPF ou outra informação e se a família atender os critérios já efetuar a concessão automática da tarifa social a proposta prevê ainda concessão automática coletiva e periódica então a proposta prevê que mensalmente sempre que o ministério da cidadania disponibilizar as bases do cadastro único e do BPC então as distribuidoras farão o batimento das bases com as bases das unidades consumidoras utilizando a chave comum que é o CPF e aí se a família atender os critérios a distribuidora vai fazer o cadastro também automático na tarifa social sem que haja necessidade do pedido da família então pequenas distribuidoras ainda poderão utilizar um sistema de consulta em lote de um sistema chamado SECAD e esse sistema hoje tem limitação a 5 mil registros mas vai facilitar a atuação das pequenas distribuidoras caso a distribuidora tendo todas as informações para realizar a concessão automática da tarifa social não o faça então a proposta prevê tratamento como classificação incorreta então o faturamento a maior e a consequente devolução em dobro para a família desde a data em que a concessão deveria ter sido realizada adicionalmente tem uma terceira parte da proposta que prevê um período de 6 meses para a busca das famílias do cadastro único que não forem localizadas pelo CPF então a distribuidora fará ou visita as famílias ou por telefone ou mensagem para tentar localizar essa família no seu cadastro e com isso fazer a concessão da tarefa social e a última proposta nesses 6 meses uma campanha de divulgação junto à classe residencial para que as famílias tenham clareza dos seus direitos ao benefício da tarifa social então a pergunta que a gente sempre responde é se todas as famílias potenciais serão cadastradas então faremos todo o esforço para que isso aconteça mas existem situações onde é possível que não se faça esse cadastramento então vou exemplificar algumas então eventualmente a família nenhum membro da família é titular e não foi possível localização pelo CPF ou mesmo por essa busca nesse período de 6 meses então a família não foi localizada pessoas que moram em habitações coletivas então idosos que moram em asilos e recebem o BPC então talvez não seja possível a concessão da tarifa social nesses casos família que se habilita tanto pelo cadastro único como pelo BPC mas que vai receber somente um benefício então não vai receber dois família com endereço desatualizado no cadastro único que também não seja possível a localização as famílias que precisam apresentar relatório médico pelo uso de aparelhos então a concessão automática também não é possível somente depois dessa apresentação família que não possui energia elétrica no domicílio embora seja o serviço mais universalizado do país com praticamente mais de 99% dos domicílios atendidos com energia existe ainda uma parcela sem energia e eventualmente uma família que possui energia elétrica de forma irregular então quando houver a regularização da ligação então essa família pode passar a receber a tarifa social em relação a análise de impacto regulatório existe então o potencial de incremento de aproximadamente 12 milhões de famílias mais ou menos 3.4 bilhões ao ano mas é uma política estabelecida em lei lei 12.403 então sobre a concessão automática não cabem alternativas regulatórias de fazer ou não fazer então a norma de organização 40 que trata do IR dispõe sobre a dispensa do IR nessas situações por se tratar de obrigação em norma hierárquica superior então finalmente a gente acredita e a avaliação técnica é essa que a nova legislação vai permitir agilidade no cadastro das famílias com direito a tarifa social e permitindo a concessão do benefício a esses quase 12 milhões de famílias que possuem direito porém não conseguem acesso e a rápida regulação trará maior justiça e inclusão social seria essa apresentação muito obrigado a todos muito obrigado doutor Daniel pela apresentação eu queria aqui apenas fazer aqui alguns comentários muito rápidos a respeito dessa disciplina dessa matéria essa matéria desde o início aqui do nosso mandato de todos os diretores que compõem esse colegiado houve sempre um esforço aqui no sentido de fazer manifestações públicas no sentido de induzir que as distribuidoras buscassem interagir com os CRAS uma vez que a porta de entrada para o benefício era e ainda enquanto em vigor a regulamentação atual são as prefeituras municipais que devem cadastrar esses beneficiários encaminhar essa listagem para o Ministério da Cidadania e somente depois de checado a habilitação para o benefício é que o consumidor passaria a ter acesso ao benefício quando nós percebemos um dos gráficos que foram trazidos pelo doutor Daniel em dezembro de 2014 nós tínhamos mais de 12 milhões de beneficiários houve um grande recadastramento naquela época e os números ficaram em torno de 9 milhões de beneficiários e percebam que a partir de dezembro de 2018 exatamente com a intensificação das mensagens da agência reguladora e interação com as distribuidoras aqui foram agendadas reuniões com os principais grupos econômicos onde se pediu esforços das distribuidoras no sentido de cadastrar a maior ajudar as prefeituras para cadastrar essas famílias hoje o número está como falado pelo doutor Daniel em torno de 12 milhões e foi falado que temos um potencial de aproximadamente 12 milhões ressalvado algumas circunstâncias situações que foram trazidas como o fato do consumidor não ter eventualmente um CPF não ter acesso a energia elétrica e apenas corrigir o número é 99.8 não é só mais do que 99 de fato é o serviço mais universalizado e também o fato óbvio de energia irregular o que a gente acredita inclusive que essa regulamentação vai ajudar na regularização de muitas famílias porque se regularizarão e terão acesso a tarifa social de energia elétrica e por último o último comentário que eu faria é uma mensagem final que foi colocado que a nova legislação vai permitir agilidade no cadastro das famílias com direito a tarifa social de energia elétrica permitindo conceder o benefício a mais de 12 milhões de famílias que possuem o direito potencialmente porém não conseguem o acesso ao benefício a rápida regulamentação trará maior justiça e inclusão social e também aqui senhores diretores me permitam também fazer um adendo é uma contribuição que o setor elétrico traz para minimizar o impacto social da situação econômica que o país tem vivido nos últimos 10, 15 anos e agravado mais ainda pela pandemia da covid-19 então feito esses comentários eu passarei direto agora a leitura do dispositivo do voto diante do acima exposto e do que consta nos autos do processo 48.500 004536 de 2021 voto por instaurar consulta pública com o período de contribuições de 14 de outubro a 16 de novembro com o objetivo de obter subsídios acerca da proposta de aprimoramento da minuta de resolução normativa que altera a resolução normativa 414 de 2010 para regular a lei 14.203 de 2021 que instituiu a obrigação de inscrição automática dos beneficiários da tarifa social de energia elétrica este é o voto em discussão doutor elisa e doutor sandoval e aqui eu preciso apenas fazer uma fala doutor elisa e é uma fala de reconhecimento né reconhecer que a bolinha do sorteio ela tem uma indicação divina mas sobretudo por entregar entregar de forma correta a quem deve ser entregue e nesse caso doutor elisa doutor sandoval desde o início do seu mandato vem pregando em todas as nossas reuniões a questão da abrangência da tarifa social né e todos nós sabíamos doutor sandoval sempre trazia os potenciais consumidores que poderiam ser abrangidos pela tarifa social em muitas revisões tarifárias apertando o cerco contra as distribuidoras para que elas agissem para que obtivessem o maior número de cadastro dessas famílias para que esse benefício realmente chegasse lá na ponta é um setor elétrico é um setor que tem muitos benefícios mas poucos deles chegam para quem realmente precisa né e doutor sandoval sempre veio com essa pauta e vejam só saiu a legislação que facilita de certa forma o cadastro dessas famílias com o potencial que remete o discurso do doutor sandoval lá no início do mandato né estamos falando de aproximadamente 12 milhões de brasileiros 12 milhões de consumidores que poderão ser beneficiados com essa legislação e com essa regulamentação da agência nacional de energia elétrica e vejam bem o sorteio vem e cai com o doutor sandoval que pode fazer um fechamento na legislação e trazer sim um tratamento digno para os brasileiros que mais estão necessitando neste momento e não é por ser uma característica simples doutor elisa nós nordestinos não sabemos o tamanho das dificuldades que há em algumas regiões desse nosso país que tem rincões que fogem das nossas noções de dimensões então hoje quando a gente vê norte nordeste brasileiro a gente vê uma quantidade de pessoas que poderiam ser beneficiadas com a tarifa social e não estavam sendo por um simples motivo que é uma palavrinha que eu diria que é uma jabuticaba brasileira que é a burocracia a dificuldade dessas famílias se cadastrarem a dificuldade dessas famílias terem acesso a esse benefício da tarifa social veio agora a lei a lei ajusta em grande medida o acesso dessas famílias agora vem o doutor sandoval não poderia ser mais oportuno a relatoria do próprio diretor sandoval e fecha a regulamentação dessa legislação de tal forma que doutor sandoval eu tenho certeza nós vamos atingir sem sombra de dúvida os 12 milhões semana passada estive em rondônia doutor sandoval numa entrega simbólica do cliente número 100 mil de uma concessionária de aproximadamente 600 mil clientes já sendo beneficiado em grande parte por essa nova legislação então são por essas decisões que nós temos da nossa casa que cada dia mais eu tenho certeza do papel fundamental da agência nacional de energia elétrica pois sabemos que essa legislação só foi possível por um trabalho de formiguinha que o próprio doutor sandoval junto com srd iniciaram lá atrás então aqui doutora Elisa a minha fala ela finaliza com parabéns ao setor elétrico brasileiro parabéns ao relator parabéns a todas as famílias que serão beneficiadas porque aqui sim nós estamos tomando uma decisão justa adequada mas sobretudo uma decisão social que com certeza acalentará aí milhões de brasileiros então eu creio que todo o setor elétrico e a agência e aos legisladores nós estamos de parabéns obrigada diretor Efraim também quero parabenizar aqui tanto a apresentação técnica realizada pelo Daniel e especialmente aqui ao relator pela sensibilidade em relação a esse tema que ele vem falando de fato ao longo aí do seu mandato e é importante porque a energia elétrica ela é essencial para a gente realizar praticamente todas as atividades nessa sociedade em que a gente está e é além disso é um direito de todo cidadão o acesso a esse produto e aí foi nesse contexto da garantia de utilização da energia elétrica que foi criada essa política pública de tarifa social que é esse desconto na tarifa de energia elétrica dos consumidores que estão enquadrados lá na subclasse de baixa renda residencial baixa renda e o mérito desse desconto ele é reconhecido como positivo por toda a sociedade porque não existe qualquer questionamento quanto a sua importância dentro de uma estratégia maior da universalização do acesso à energia e como bem disse o diretor Efraim dessa relevância social que tem e aí o voto do diretor Efraim do diretor Sandoval está muito bem colocado ele ainda citou alguns números que eu acho importante aqui reforçar que em junho de 2021 foram mais de 12 milhões de residências beneficiadas com esse desconto com um custeio da ordem de 3,6 bilhões de reais e apesar da sua relevância social muita gente ainda não sabe que tem o direito ao desconto não sabe o que é necessário para fazer essa solicitação devido tanto a desconhecimento até mesmo a desinformação e aí segundo as informações que foram trazidas pela área técnica da ANEL hoje existem mais de 11 bilhões de famílias que atendem aos critérios da lei mas que não recebem o benefício então a obrigação de inscrição automática desses beneficiários que foi introduzida por essa nova lei a 14.203 ela vai de fato aumentar o número de famílias beneficiadas e a abrangência da política pública e aí por parte da regulação como foi muito bem explicado no voto do diretor Sandoval essa concessão da tarifa social de ofício pela distribuidora já está regulada e ela é praticamente ela já é praticada por diversas distribuidoras e aí essa prática de agora ela vai ela vai mais reforçar com essa obrigação que foi definida ela é reforçada por essa obrigação que foi definida pela lei por isso que está sendo colocada em consulta pública essa proposta de operacionalização desse cadastro automático que já está previsto em lei e o reforço dos procedimentos e dos prazos que já estão previstos no regulamento acho que dito isso se não houver mais comentários bem rapidamente eu só queria aqui fazer primeiro agradecer aí as palavras do diretor Efraim também da senhora no sentido de de fato essa bandeira por assim dizer ela foi ela foi encampada por todos aqui na agência quando nós iniciávamos com essas análises nós identificávamos de fato uma grande grande potencial e reverberamos isso tanto nas nossas reuniões públicas e aí eu também agradeço a todos os diretores que nos acompanharam e as áreas técnicas também se sensibilizaram e as empresas também conseguiram verificar a amplitude e a possibilidade de ampliar o alcance social do serviço de distribuição de energia elétrica quando tínhamos oportunidade também conversávamos com diversos parlamentares no sentido de que era importante isso que isso fosse incorporado isso fosse incorporado na nossa legislação e que hoje o momento não poderia deixar de ser mais propício onde essa medida tem um grande alcance social então no mais eu quero reforçar o meu agradecimento a todos os diretores reforçar meu agradecimento a SRD a pessoa do superintendente doutor Carlos Matar e toda a equipe técnica que trabalhou incessantemente nessa matéria e agora vamos fazer essa regulamentação conjuntamente com o Ministério da Cidadania porque a ideia como a regulamentação vai vigorar a partir de janeiro nós temos que concluir a regulamentação porque o Ministério precisa fazer doutora Elisa doutor Efraim todo aquele trabalho de divulgação comunicação que também é considerado uma das falhas da legislação atual em não ampliar a capacidade de alcance dos beneficiários então eram apenas esses comentários que eu queria fazer e uma pequena retificação no prazo da consulta pública que seria de 14 de outubro a 12 de novembro e não 16 de novembro como apregoado na leitura que fiz anteriormente apenas isso mais uma vez muito obrigado pelos comentários e a escolha divina eu acredito que foi só sorte mesmo mas muito obrigado bom em votação eu acompanho o relator eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria colegiada por unanimidade decidiu por instaurar a consulta pública com período de contribuições entre 14 de outubro e 12 de novembro para obter subsídios acerca da proposta de aprimoramento da minuta de resolução normativa que altera a resolução 414 de 2010 para regular a lei 14.203 de 2021 que instituiu a obrigação de inscrição automática dos beneficiários da tarifa social próximo processo item 5 processo 48.500 0048 74 barra 2020 traço 83 assunto recurso administrativo interposto pela entempe transmissora de energia limitada em fácil do despacho número 617 barra 2021 emitido pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade da CFE que aplicou penalidade de multa editalícia pelo não cumprimento dos prazos dos marcos intermediários estabelecidos no contrato de concessão número 15 barra 2019 e no edital de leilão número 4 de 2018 diretora relatora Elisa Bastos Silva O consórcio EMTEP se sagrou vencedor dos lotes 6, 9 e 15 do leilão 4 de 2018 Em 22 de março de 2019 o contrato de concessão número 15 foi celebrado com a EMTEP transmissora de energia com interveniência anuência da JAC Materiais e Serviços de Engenharia Limitada e da EMTEP Serviços Técnicos de Petróleo Limitada O lote 15 do objeto de concessão número 15 é composto pelas seguintes instalações em Rondônia Substação 230 138 KV Caladinho 2 e trechos de linha em 230 KV entre a Substação Caladinho 2 e a linha coletora Porto Velho Porto Velho Circuito Duplo Por meio da resolução autorizativa 8.733 de 31 de março de 2020 a ANEL anuiu com a reestruturação societária da EMTEP o meio da qual a empresa passou a EMTEP Serviços Técnicos de Petróleo Limitada passou a deter 100% da titularidade da EMTEP Por meio do primeiro aditivo ao contrato de concessão número 15 celebrado em 24 de abril de 2020 foi alterada a estrutura societária da empresa Por meio do despacho 617 de 2021 a SFE aplicou em desfavor da EMTP transmissora de energia multa no valor de 1.735.000 reais de cerca de 1.735.000 reais correspondente a 2,5% do investimento estimado do empreendimento otorgado por meio do contrato de concessão número 15 por intermédio de expediente de 29 de março de 2021 a EMTEP interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em face do despacho 617 por meio do despacho 1518 o pedido de efeito suspensivo foi concedido e no mérito lhe dado o provimento conforme consignado na nota técnica 47 de 2021 a SFE manteve a decisão consubstanciada por meio do despacho 617 de aplicação de penalidade correspondente a 2,5% do investimento do empreendimento interno na 23ª sessão do sorteio público ordinário o processo foi distribuído é o relatório procuradoria senhores diretores diretora relatora a própria um parecer específico para esse caso mas tivemos a oportunidade de discutir no âmbito do assessoramento e um ponto de preocupação para a procuradoria é a dosimetria da multa o que nos chama a atenção é que para o caso de execução total de uma obra de infraestrutura como é uma obra de transmissão a ANEL pode aplicar uma penalidade de até 10% do valor do investimento sendo que 5% correspondente à garantia ficam sobrando mais 5% e me parece que aqui ainda não se está numa situação sequer de inadimplemento me parece haver um atraso que pode inclusive ser superado ao final do período caso a empresa ela seja o suficientemente diligente para para sanar esse atraso então me parece que uma multa desse porte ela tem o potencial de precipitar uma solução de inexecução é uma multa muito elevada então com essas considerações eu devolvo a palavra à relatura obrigada pelas manifestações procurador trata-se de recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pela MTP em face do despacho 617 por meio do qual a SFE aplicou em desfavor da interessada multa correspondente a 2,5% do valor do investimento do empreendimento de transmissão otorgado por descumprimento de marcos intermediários o meu voto é por conhecer do recurso administrativo para no mérito dar-lhe provimento parcial no sentido de alterar a dosimetria da penalidade para 0,3% do valor do investimento do empreendimento conforme restará consignado na decisão de 27 de maio de 2021 que amparou o despacho 1518 por meio do qual foi conhecido e dado provimento ao pedido de efeito suspensivo foi empreendida a análise de tempestividade pelo gabinete do diretor geral que toma emprestada para catar e dispensar nova avaliação além disso a MTP é parte interessada e legítima para interpor o recurso em tela nos termos da lei 9784 diante do exposto o recurso administrativo deve ser conhecido e não parou dúvidas quanto a este aspecto passo então para a análise do mérito inicialmente importa registrar que a decisão de dar provimento ao pedido de efeito suspensivo interposto pela empresa vem no sentido de dar a devida guarida enquanto tramita o presente processo sem que sofra as consequências de multeditalice aplicada pela SFE enquanto se discute administrativa e lide em sede recursal as obras do referido contrato tem como finalidade atendimento às cargas da localidade isolada de Humaitá no estado do Amazonas atualmente atendidas por um parque de geração termoelétrica a diesel a SFE emitiu o termo de intimação de penalidade editalícia número 1 de 2020 por meio do qual evidenciou que a transmissora não cumpriu com os prazos dos marcos intermediários estabelecidos no contrato de concessão número 15 e no edital de leilão número 4 de acordo com as informações levantadas pela SFE no CIGET o empreendimento não possui avanço físico para as atividades do licenciamento ambiental a empresa informou a conclusão no termo de referência em novembro de 2019 e a previsão para a conclusão do EIA-RIMA para 20 de outubro de 2020 porém sem atualização quanto a assinatura dos contratos foi informada a conclusão do contrato de prestação de serviços de transmissão CPST firmado com o ENS na data de abril de 2019 não tendo sido assinado o contrato de compartilhamento das instalações o CCI nem o contrato de conexão às instalações de transmissão o CCT com as concessionárias envolvidas a cláusula quarta do contrato de concessão a qual regula as obrigações e encargos da transmissora prevê em sua 18ª subcláusula o prazo de 12 meses para a celebração do CCI a contar da formalização da concessão de serviço público concretizada em 22 de março de 2019 ou seja março de 2020 quanto ao CCT a sua celebração deveria ter ocorrido em até 90 dias após a expedição do ato de outorga em 22 de março de 2019 conforme resoluções normativas número 67 de 2004 e 281 de 1999 ou seja até junho de 2019 além disso a empresa protocolou versão incompleta do projeto básico e não cumpriu o prazo para apresentação da versão definitiva do projeto básico aqui senhores diretores temos uma tabela que resume os marcos intermediários que não foram cumpridos pela empresa a SFE entende que os atrasos para a concepção dos marcos intermediários elencados acima configuram descumprimento de obrigações previstas no edital do leilão número 4 razão pela qual decidiu por aplicar a penalidade de multa prevista no item 13.1 do edital a penalidade de encomento varia de 0,01% a 10% do valor do investimento do empreendimento a partir da motivação colacionada a seguir a SFE aplicou a dosimetria da pena em 2,5% do investimento a SFE aplicou essa penalidade de 2,5% ao valor do investimento atualizado pelo IPCA em que pese a dosimetria motivada pela SFE entendo que se trata de penalidade por demais cravosa se não vejamos a pena máxima que corresponde a execução total do objeto do contrato é de 10% do valor do investimento o atraso injustificado no marco definitivo por período significativo ou seja superior a 90 dias ensejaria uma multa correspondente a metade desse valor de até 5% do investimento a multa proposta é da metade de uma multa correspondente a uma penalidade gravosa que corresponde ao atraso injustificado e significativo do marco definitivo do empreendimento por outro lado trata-se de marcos intermediários para os quais os editais mais recentes da ANEL propõem uma multa de 0,1% do valor do investimento para cada um dos marcos descumpridos nesse sentido em benefício da transmissora propõe uma dosimetria mais equilibrada de 0,3% do valor do investimento ou seja 0,1% para cada um dos três marcos intermediários descumpridos conforme supracitado de outra parte entendo que não subsistem os argumentos de que a transmissora não foi notificada e teve seu direito de defesa cerceado haja vista que é de sua responsabilidade manter as informações institucionais junto a ANEL atualizadas havendo farta jurisprudência neste sentido da mesma forma não procede o argumento quanto a base de cálculo da multa a SFE aplicou o percentual ao valor do investimento que consta no contrato de concessão atualizado pelo IPCA todavia a SFE em juízo de reconsideração recomendou a suspensão da multa até 22 de março de 2023 quando será verificado o eventual atraso do empreendimento em relação ao marco definitivo caso esse marco seja cumprido a SFE entende que a multa poderia ser arquivada respeitosamente eu discordo deste encaminhamento não há conduta abonadora por parte da transmissora muito pelo contrário dessa forma não que não que se conceder não há de se conceder um waiver para a empresa a multa qualquer que seja dosimetria deve ser aplicada assim que exaurida a discussão recursal administrativamente caso não seja paga pela empresa a seguradora deve assumir o ônus pelo seu pagamento dessa forma a MTP será apenada pelo seu comportamento e pela ausência de diligência e caso não arque com as consequências dos seus atos perceberá um aumento de risco na tomada de novos seguros no mercado caso se altere o curso da implantação do objeto contratado com o poder concedente concluindo a obra no prazo contratual terá percebido de forma cabal uma multa proporcional ao dano causado de descumprimento de marcos intermediários de outra parte caso se mantenha o comportamento da transmissora irresponsível e sem a devida diligência quanto aos compromissos contratados a ANEL tem um leque de instrumentos para fazer valer do seu poder de polícia conforme conferido pelo diploma legal diante do exposto considerando que consta do processo 48.500.0048.74.2020.83 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela EMTEP transmissora de energia em face do despacho 617.2021 que aplicou penalidade de multa pelo não cumprimento dos marcos intermediários estabelecidos no contrato de concessão 15 no edital do leilão número 4 para no mérito dar-lhe provimento parcial no sentido de alterar o item 1 do despacho da SFS número 617 para aplicar a penalidade de multa de 208.224,85 correspondente a 0,3% do investimento estimado do empreendimento otorgado por meio do contrato de concessão número 15 mantendo inalterados os itens 2 e 3 do referido despacho é o voto em discussão doutora Elisa eu fiquei aqui com uma só uma dúvida com relação a esse a proposta de encaminhamento e diretor Sandoval o áudio está desligado para para quem está online se o senhor puder repetir agora eu acho maravilha bem apenas eu acho importante a discussão aqui a respeito da proposta que está sendo trazida porque como é bem conhecido dos diretores e de todos que nos acompanham a Anel ela passou a fazer um controle maior dos empreendimentos vis-à-vis as suas obrigações editalícias que é exatamente a discussão aqui que está sendo colocada qual foi a origem disso pelo que eu me recordo anteriormente os atrasos de obras eles eram penalizados no âmbito da antiga resolução resolução 63 de 2004 e aí o entendimento da procuradoria juntamente com os diretores e das áreas técnicas é que seria possível a aplicação a partir das regras editalícias e de lá para cá houve toda uma evolução como a diretora Elisa trouxe inclusive que os editais mais novos trazem um percentual de 0.1% para cada marco atrasado e que eventualmente eu estou entendendo que neste edital doutora Elisa não teria essa previsão é isso né pode repetir diretor Sandoval previsão é aqui no item deixa eu me ver aqui no item tá no item 31 é colocado que os editais mais recentes da ANEL propõem uma multa de 0,1% do valor do investimento para cada um dos marcos descumpridos e que este edital que é o que a empresa participou não teria essa dosimetria prévia e aí a área de fiscalização aplicou uma dosimetria de 2,5% então quais são os pontos aqui que eu gostaria de comentar o primeiro deles é eu também não acho adequado a proposta da área técnica de manter a penalidade em suspenso e caso haja a recuperação do cronograma que a multa seja eventualmente abonada ou cancelada eventualmente a área de fiscalização poderia até dentro das suas análises ter emitido uma notificação e ter aguardado a responsabilidade do agente e ter lavrado um alto de infração eventualmente com a penalidade menor então acredito até que a área de fiscalização tenha feito isso em função da necessidade de atender os prazos que nós mesmos fixamos para lavratura de alto de infração depois que o termo de notificação é emitido então feito isso a área de fiscalização poderia em outra medida ao avaliar alguma responsabilidade do agente ou eventualmente ter arquivado a notificação mas se não o fez estou imaginando que talvez a empresa não tenha respondido a recuperação do cronograma e aí a dúvida que fica é 2,5% talvez fique do investimento fique elevado mas 0,3% talvez não fique reduzida mas a analogia que a doutora Elisa fez foi olha tem um novo novos editais considera 0,1% como um marco adequado um percentual de penalidade adequado por atraso então estou imaginando aqui pelo que foi proposto um equilíbrio entre a penalidade aplicada a pergunta que eu faria é a empresa hoje ela como está o cronograma hoje ela de fato aplicando essa penalidade a empresa tem buscado atender o cronograma porque eventualmente a gente pode a reflexão que eu faço aqui é concordando com a manifestação do procurador que eventualmente uma penalidade muito alta possa comprometer a execução do empreendimento mas a pergunta é a empresa está respondendo ela está envidando esforços para recuperar o cronograma porque se ela tiver eu acho que é bem adequado a proposta que está sendo trazida mas se a empresa se manteve inerte ainda com a penalidade aplicada a gente poderia estar eventualmente trazendo um benefício para quem de fato talvez não o mereça porque não está buscando não está trazendo os maiores esforços para concluir o empreendimento é diretor Sandoval acho que esse é um ponto que foi o maior ponto de reflexão por minha parte porque a empresa ela não está respondendo o cronograma está parado mas o que me sensibilizou nesse caso foi justamente o fato de achar que 2.5 é um percentual muito elevado e o que seria um percentual adequado eu não tenho capacidade de estimar esse percentual então nada mais fui numa linha de coerência com o que a gente tem feito hoje em dia e com certeza quando chegar ao prazo final se o empreendimento não for entregue se tiver um atraso ele pode ensejar inclusive a penalidade máxima então aqui o que eu tentei buscar na construção desse processo foi concordo a empresa ela não tem sido diligente no entanto esse valor de 2.5 é um valor que acaba distoando do que a gente tem praticado aqui na instituição ainda que não tivesse isso fixado no edital do leilão do contrato de concessão então a minha a minha lógica na construção desse processo foi essa foi de tentar trazer um valor equilibrado mesmo porque se a empresa ela não conseguir entregar o objeto do contrato ela terá sua penalidade máxima ao final então foi mais ou menos nessa linha diretor Zandoval em que busquei trazer aqui um pouco de coerência com as demais decisões anteriores doutora Elisa a empresa precisa responder né doutora Elisa me pare aqui uma reflexão no que o doutor Luiz Eduardo colocou somando-se ao que a hora também a senhora aponta que é o fato dessa linha não ter nem iniciado né se essas penalidades elas não induzem e é por isso que talvez seja o espírito da SFE de manter a penalidade suspensa se elas não induzem o empreendedor ou se elas não terão o condão de justamente não implantação das obras tendo em vista que naturalmente se percebido a aplicação de multas em marcos intercorrentes né em marcos intermediários perdão isso poderá afetar a viabilidade do empreendimento eu estou somando aqui o que o doutor Luiz Eduardo colocou na ponderação dele quando entendeu que vale vale observar é a dosimetria da pena sob o ponto de vista de prejudicar o próprio empreendimento somando a tese de que a gente também está com o empreendimento parado e veja que a gente está falando de um leilão que já tem algum tempinho né então eu faço essa eu faço essa ponderação e eu levo em consideração também talvez esteja na hora do doutor Sandoval e aqui vamos falar com o nosso nosso ilustre diretor que é denominamos sempre como especialista da transmissão é que hoje a gente às vezes está primeiro tentando cuidar para que o empreendimento saia por isso criamos esses marcos intermediários mas ao mesmo tempo não podemos fazer com que as multas se tornem algo de inviabilizar as obras né então assim veja que a gente tem ali um trade-off para estar todo o tempo cuidando para que nós não tenhamos aí é é o ambiente de criar situações que inviabilizam os empreendimentos do setor elétrico né eu falo isso porque eu sou muito defensor da tese da questão das garantias físicas né das garantias perdão das garantias na questão das outorgas para as PCHs para as CGHs que isso só torna e encarece os empreendimentos né naturalmente tudo isso é precificado isso tudo retribui na tarifa que chega no consumidor porque não tenhamos dúvida né todo mundo quando a gente tem um regulamento desse ele vai para um leilão ele acaba precificando tudo isso né os riscos que ele tem que ele corre caso ele perca algum desses marcos intermediários ele acaba precificando tudo isso aí então assim eu só faço essa reflexão né eu compreendo o entendimento da doutora Elisa eu estou lançando aqui mais para a reflexão de situações da gente até pensar nos próximos editais nos próximos regulamentos concordo com o encaminhamento que está sendo está sendo proposto mas aqui eu coloco mais essa reflexão para a gente começar a pensar também consigo compreender o pensamento da SFE né naturalmente a relatora fez as reflexões e traz aqui um entendimento ao colegiado o que também entendo se possível mas eu acho que a gente começa daqui para frente a ter essa reflexão sobre essas dificuldades não vejo como parâmetro esse caso desse empreendimento e também desse agente porque não sei se todos tiveram a curiosidade mas todos os lotes ganham por esse agente não só pela JAC como pela EMT EMT vejam a última informação que eu tenho é que nenhum saiu do papel então assim eu faço essa reflexão mais olhando o setor elétrico no todo então esse é um ponto que eu acho que a gente deveria ter em mente aí mas sobretudo para os próximos regulamentos para os próximos editais para a gente tentar aí fazer um um ponto de equilíbrio entre ter o efetivo modelo de cobrança para os empreendimentos saírem mas que esse efetivo modelo não seja capaz de atrapalhar também então esse é um ponto que eu faço de reflexão e desde já finalizo aqui a minha reflexão doutora Elisa e doutor Sandoval Obrigada diretor Efraim eu acho que o que foi trazido aqui agora pelo senhor é algo que de fato eu também refleti acredito que 2.5 nesse caso ou em qualquer outro caso de marcos intermediários pode ser algo que interfira diretamente até na execução do próprio empreendimento foi por isso que a gente acabou optando em atualizar a dosimetria não mexer na base de cálculo como foi solicitado e a ideia é com a preocupação que o diretor Sandoval tem é que as áreas elas vão isso foi inclusive foi objeto de conversa junto a a SFE que as áreas vão avaliar uma vez esse processo sendo deliberado com esse encaminhamento as áreas elas vão avaliar como a empresa vai responder e aí sim se não não houver resposta entrar com um processo já de penalidade máxima que seria no limite de recomendação da caducidade para a diretoria avaliar então aqui acho que foi mais para trazer esse equilíbrio do que foi dito pelo diretor Efraim sem deixar de olhar aí a preocupação que o diretor Sandoval colocou doutora Elisa bem rápido também acho que os pontos principais já foram cotejados tanto na análise do diretor Efraim como também na sua análise eu entendo que a diretoria da ANEL e aí foi o que foi muito bem trazido no seu voto já em outros processos licitatórios já colocou uma medida para avaliar os atrasos em marcos intermediários a área de fiscalização dentro das suas preocupações legítimas que o agente não tem respondido aos cronogramas não havia no edital uma regra própria uma metodologia própria a área assim desenvolveu então acredito que a proposta trazida pela senhora aqui ela é coerente acredito também que outras ações tem que ser necessariamente desencadeadas para este grupo econômico essa penalidade é um primeiro sinal e aí por isonomia com todos os outros ela não pode ser desarrasoada uma segunda penalidade eventualmente em a empresa não respondendo mantendo-se inerte ela poderá ser ampliada e eventualmente como foi muito bem trazido no início da sua disposição eventualmente até a pena capital que seria caducidade ou iniciar um processo de caducidade do empreendimento o que nós não podemos em hipótese alguma é criar modelos que inviabilizem a execução dessas obras seja por eventualmente o próprio agente vamos supor que o princípio da boa-fé ele se recupere e consiga implementar mas caso o anel identificando que não é possível ela já tem que de plano iniciar todas as suas medidas administrativas para que o planejamento setorial seja cumprido e que o consumidor de energia elétrica não seja comprometido então talvez o que a gente poderia desencadear e aqui não precisaria necessariamente fazer nenhum reparo ao voto que está muito bem instrumentalizado é que a área de fiscalização apresente para a diretoria da ANEL um raio-x ou seja um diagnóstico das obras otorgadas para este agente para que nós enquanto instituição tratemos do caso de uma forma mais estruturada e não apenas nos casos isolados então esses são os meus comentários já antecipa a minha concordância com o voto trazido e aprovação também doutora Elisa concordo concordo literalmente com o doutor Sandoval eu acredito que já está no radar das nossas áreas quando um agente ele perde marcos intermediários de um segmento de uma obra que ele já tem outras obras e que essas obras não saíram do papel eu acho que a gente poderia sim já dar um start nas nossas áreas para conduzir a sugestão que ora o doutor Sandoval traz para o colegiado e só um mais último ponto eu vi aqui doutora Elisa que é 22 de março de 23 quando que a obra deve entrar em operação comercial analisando aqui a obra ou seja uma subestação com dois transformadores de 40 MVA em 230 KV e duas linhas de circuito duplo de 5,5 km esse empreendimento ele ainda é viável a sua execução neste prazo de até dois anos então precisamos aí realmente evitar que a obra depois não entre em operação ou que os prazos tenham que ser repactuados novamente apenas essa observação final perfeito bom se não temos mais manifestações em votação eu acompanho a relatora eu também acompanho a proposta de voto da doutora Elisa relatora da matéria bom então eu declaro que a diretoria colegiada por unanimidade dos presentes decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela MTP transmissora de energia limitada em face do despacho 617 que aplicou penalidade de multa pelo não cumprimento dos prazos dos marcos intermediários estabelecidos no contrato de concessão número 15 no edital do leilão número 4 para no mérito dar-lhe provimento parcial no sentido de alterar o item 1 do despacho da SFE 617 para aplicar a penalidade de multa de 208.224 reais e 85 centavos correspondente a 0,3% do investimento estimado do empreendimento otorgado por meio do contrato de concessão número 15 mantendo inalterados os itens 2 e 3 do despacho 617 próximo item item 7 da pauta processo 48.500 0035 02 barra 2021 traço 11 assunto requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Serra do Falcão Energia SA com vistas a alteração da cláusula sexta do contrato de concessão número 129 barra 2001 com substituição do índice geral de preços do mercado GPM pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA como índice de reajuste do preço pago a título de uso bem público o BP referente à usina hidrelétrica o HE Serra do Falcão diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto A Serra do Falcão Energia SA daqui em diante denominada SEFAC é concessionária de geração de energia elétrica em regime de produção independente nos termos do contrato de concessão de uso de bem público para geração de energia elétrica número 129 de 2001 obtendo o direito de exploração do potencial de energia elétrica da usina hidrelétrica Serra do Falcão em 9 de julho de 21 a requerente mediante a carta 99 interpôs requerimento administrativo com pedido de medida cautelar para alterar a subcláusula primeira da cláusula sexta do contrato de concessão 129 de 2001 com vistas à substituição do índice geral de preços do mercado e GPM pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA como índice de reajuste de preço pago pelo uso do bem público relativo a UHS Serra do Falcão em 19 de julho de 21 o processo foi a mim distribuído em 6 de agosto de 21 foi realizada a reunião com os representantes da Cefac em 9 de agosto de 21 formalizei consulta à Procuradoria Federal Junto Anel por meio do memorando 211 quanto à presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida cautelar pela requerente em 16 de agosto de 21 Procuradoria Federal emitiu o parecer 259 em atendimento ao supramencionado memorando opinando pelo indeferimento do pedido de medida cautelar é o relatório senhores diretores Procuradoria Senhores diretores senhor diretor relator esse caso aqui em específico a Procuradoria emitiu um parecer no processo a pedido do relator em que se manifestou pelo indeferimento da medida cautelar e eu queria fazer algumas considerações porque eu reputo esse caso muito interessante principalmente quando se observa a fundamentação que a empresa traz para fazer o pedido antes de adentrar nisso eu relembro que a empresa ela também entrou com a ação na justiça pedindo a aplicação retroativa do IPCA em substituição ao IGPM a liminar foi indeferida houve recurso de agravos de instrumento e ainda não foi analisado mas o interessante é que a causa de pedir trazida aqui é o suposto direito ao equilíbrio ao equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão de uso de bem público esse fundamento ele é absolutamente improcedente os contratos de concessão de uso de bem público não tem cláusula de garantia de equilíbrio econômico financeiro então esse é um primeiro ponto básico e me parece que houve um grave equívoco da empresa ao alegar a existência desse equilíbrio ao arrepio do artigo 11 da lei número 9074 um outro ponto extremamente importante também e que a empresa sequer conseguiu especificar isso no seu pedido é que o seu contrato o contrato número 19 2001 ele prevê que o IPCA ele será utilizado para o reajuste do 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 BP em relação a parcela de energia que é comercializada no ambiente de contratação regulada isso por quê porque os contratos do ACR os CCAR eles também são reajustados pelo IPCA então dessa forma se mantém uma paridade no entanto em relação a parcela de energia que é comercializada no ambiente livre os preços são livres então a empresa ela deve e pode repassar o aumento de custos para os seus contratos no ambiente livre isso não impede no entanto que a ANEL ela abra uma consulta pública se assim entender pertinente para verificar a pertinência de se alterar o índice no entanto não há qualquer direito não há qualquer direito em qualquer diploma legal ou contratual para que haja essa substituição no índice muito obrigado doutor Luiz Eduardo eu também aproveito e já agradeço a manifestação da Procuradoria Federal nos autos do processo como foi trazido aqui na etapa de relatório o nosso pedido foi dia 9 de agosto dia 16 já foi prontamente atendido pela Procuradoria Geral ainda que se tratasse de um pedido cautelar eu entendi importante análise da Procuradoria exatamente pelos pontos trazidos e esclarecimentos pelo Procurador Geral o processo tem por objetivo analisar o pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela Serra do Facão Energia objetivando-se em suma a substituição do IGPM pelo IPCA como índice de reajuste do preço pago pelo uso do bem público relativo a UHE Serra do Facão a decisão que encaminha no presente voto é no sentido de negar provimento ao pedido de concessão de medida cautelar inicialmente destaco que a concessão de medida cautelar no âmbito da administração pública é estabelecida no artigo 45 da lei 9.784 de 99 podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia manifestação do interessado exigindo-se motivação expressa ademais vale frisar que as normas do processo judicial se aplicam supletivamente aos processos administrativos neste contexto o código de processo civil vigente qual seja a lei 13.105 de 16 de março de 2015 em seu artigo 300 prescreve que é possível a concessão de medidas cautelares sob a forma de tutela de urgência desde que presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora assim é necessário que os dois requisitos estejam presentes para que a medida cautelar seja concedida para a concessão do pedido cautelar a serra do facão aduz em suma estarem presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora na medida em que a notória distorção do IGPM em razão dos efeitos da pandemia da covid-19 em nada tem relação com a essência do contrato de concessão 129 2 o inegável prejuízo econômico e financeiro para a CEFAC a ser concretizado caso o valor da UBP venha a ser reajustado pelo IGPM com impactos à época em mais de 30% a possibilidade de ocorrência de graves reflexos negativos indiretos para os consumidores cativos de todo o país aos quais se destinam a parcela da produção da UHS Serra do Facão dedicada ao mercado regulado e o inequívoco direito à manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato e por fim a compatibilidade do IPCA como índice adequado compatível e suficiente com a correção dos valores pagos a títulos de UBP de início é importante destacar que os valores recolhidos a título de UBP são destinados a compor a conta de desenvolvimento energético CDE nos termos do parágrafo primeiro do artigo 13 da lei 10.438 de 2002 e do artigo segundo inciso primeiro do decreto 9.022 de 2017 a CDE por sua vez possui um orçamento anual em que a ANEEL calcula o conjunto das despesas considerando os descontos da tarifa social subsídios para a produção de energia termoelétrica nos sistemas isolados indenizações de concessões etc e indica as receitas nas quais estão incluídos os pagamentos de UBP inclusive o pagamento oriundo do contrato de concessão 129 da Cefac que atualmente considera a atualização prevista de GPM mais IPCA assim não há plausibilidade plausibilidade do direito invocado pela requerente quanto a alteração do índice de atualização de UBP estabelecido no contrato de concessão 129 sem que antes seja feita uma análise técnica da proposta inclusive com submissão prévia à consulta pública uma vez que implica afetação de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico onde devem ser avaliados os eventuais benefícios e desvantagens da alteração pretendida tal como sustentou a Procuradoria Federal em seu parecer 259 não encontro elementos em sede de cognição sumária para alterar um dispositivo contratual livremente pactuado cuja minuta era parte integrante do leilão 2 de 2001 e que quando de sua assinatura trazia a expressa indicação de que o valor devido de UBP deveria ser alterado anualmente tomando-se como base o índice geral de preços do mercado com relação a alegação da requerente quanto a notória distorção do IGPM em razão dos efeitos da pandemia da Covid-19 oportunidade em que sustentou que o IPCA seria o índice adequado compatível e suficiente para a correção dos valores de UBP faz-se necessário pontuar que o contrato de concessão 129 é um contrato de longo prazo 35 anos onde as variações dos indicadores inflacionários poderão variar para mais ou para menos no decorrer do tempo assim essas variações fazem parte da matriz de risco da outorga não existindo direito subjetivo ao agente de ter o valor da UBP atualizado por determinado índice que não aquele previamente previsto no contrato o gráfico 1 ilustra o histórico de variação dos índices IPCA e GPM de 2000 até 2021 considerando os valores acumulados em cada 12 meses onde percebe-se que de fato o IPCA é um índice que flutua muito mais próximo de um valor médio e o IGPM tem maior volatilidade podendo observar picos acima de 25% mas em contrapartida apresentou valores mínimos negativos isso inclusive recentemente sem que se tenha buscado por parte da requerente a sua substituição por outro índice e aqui no gráfico 1 senhores diretores trago uma comparação histórica como já falado entre o IPCA e o IGPM resta portanto afastada a fumaça do bom direito já que as cláusulas contratuais estão sendo corretamente aplicadas mediante uma regra transparente conhecida e previsível acrescento também a fala do procurador geral onde não há de se falar em equilíbrio econômico financeiro para contratos de concessão de uso de bem público assim ainda que não se faça necessário falar em perigo da demora impondo ao caso em tela a não concessão da medida cautelar pleiteada uma vez que não foi demonstrado pela requerente o cumprimento ao requisito autorizador anteriormente adotado é importante destacar que não há nos autos elementos suficientes que comprovem o alegado período na demora no índice fixado no contrato de concessão 129 entendo que a alegação da requerente de que o caso do valor da UBP venha a ser reajustado pelo IGPM prejudicará a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato não se sustenta na medida em que o que se está questionando não é o pagamento da UBP mas tão somente o índice a ser utilizado na sua atualização e como o pagamento de UBP se dá em duodécimos não verifico indícios de um impacto financeiro severo de modo a justificar o deferimento do pedido cautelar do exposto o que se impõe no presente encaminhamento é que a concessão de medida cautelar não se figura como forma correta para alterar o índice de atualização de UBP do contrato da requerente tendo em vista sua destinação orçamentação e impacto na cadeia do setor elétrico tal como adotado na recente decisão desta casa em estabelecer o IPCA em detrimento do IGPM como índice de atualização monetária das compensações não realizadas aos consumidores pelas distribuidoras bem como para atualização monetária de débitos dos consumidores faz-se necessária a instauração de consulta pública específica para o presente caso oportunidade em que a ANEEL ouvindo os interessados avaliará as vantagens e desvantagens da manutenção do IGPM neste e nos demais contratos de concessão de geração aproveitando o ensejo da discussão que tem ganhado forças nas recentes discussões em que a ANEEL vem travando com os diversos segmentos do setor elétrico em decorrência da expressiva variação acumulada dos últimos 12 meses do IGPM gostaria de trazer ao conhecimento dessa diretoria uma rápida reflexão sobre a matéria em breve contextualização verificou-vos que o IGPM era o indexador mais utilizado no setor elétrico até 2004 momento em que se iniciou um processo de migração do indexador para o IPCA com destaque para os contratos de energia contratados em leilões desde 2004 contratos de transmissão assinados a partir de 2005 e contratos de distribuição renovados a partir de 2015 para os contratos remanescentes ainda indexados pelo IGPM existe uma questão de extrema importância no que diz respeito à impossibilidade de alteração unilateral por se tratar de cláusulas econômicas nos contratos e aqui é trazido um contrato que mostra a previsão contratual dando um destaque para o segmento de distribuição em especial para aqueles contratos que ainda trazem o IGPM como indexador da parcela B foi realizada uma pequena simulação onde que demonstra a diferença de impacto do efeito médio nos processos tarifários de 2021 caso fosse alterado IGPM para o IPCA aqui trago uma tabela com esses números obviamente essa diferença significaria nos efeitos médios dos processos tarifários de 2021 decorrem de uma expressiva variação do IGPM a partir de março de 2020 alcançando valores acumulados superiores a 35% como já destacado o que se pretende trazer na discussão reside justamente no fato de que a grande volatilidade para mais ou para menos do IGPM torna-se um grande problema para o setor elétrico tanto sob o ponto de vista de modicidade tarifária com repasse imediato de valores muito elevados quando da prestação do serviço com repasse de valores negativos nesse sentido entendo adequado oportunamente a discussão e adoção de mecanismos que preservem o valor econômico dos contratos indexados ao IGPM e ao mesmo tempo evite o repasse tarifário imediato de valores extremos de forma a prover um colchão tarifário conferindo mais estabilidade e previsibilidade para os agentes e para a sociedade na formação das tarifas de energia elétrica diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0035.02 de 2021 voto por conhecer e negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Serra do Facão Energia S.A. com vistas à substituição do índice geral de preços do mercado IGPM pelo índice nacional de preços ao consumidor IPCA como índice de reajuste de preço pago pelo uso do bem público relativo à usina hidrelétrica Serra do Facão objeto do contrato de concessão 129 e por fim encaminhar o processo para a superintendência de concessões de autorizações de geração SCG para análise de mérito e instrução quanto ao pleito da requerente este é o voto que submeto a este colegiado em discussão bem senhores a pandemia da covid-19 trouxe para a gente uma série de impactos que transcendem a crise sanitária e que acabam por envolver aspectos econômicos com repercussões muito importantes no setor elétrico e como bem foi destacado pelo diretor Sandoval quanto a essa eventual distorção do IGPM que foi colocado pela empresa para a correção dos valores de UBP diante desses efeitos trazidos pela pandemia vale frisar que o contrato de concessão é um contrato de longo prazo é um contrato de 35 anos em que essas variações de indicadores inflacionários isso foi muito bem colocado no voto do relator eles variam para mais ou para menos no decorrer do tempo por isso eu entendo que essas variações elas fazem parte de uma matriz de risco da própria autoga de forma que a alteração do índice de atualização do valor da UBP ela não configura uma fumaça do bom direito que é um dos requisitos essenciais para a concessão de medida cautelar ainda assim o tema ele é delicado ele tem repercussões nos processos tarifários e merece aí ter o mérito do pleito analisado pelas áreas de uma forma muito mais detalhada bom feitas as considerações em votação senhores diretores eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria por unanimidade dos presentes decidiu conhecer e negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Serra do Facão a Energia S.A. com vistas a substituição do índice geral de preços do mercado em GPM pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA como índice de reajuste do preço pago pelo uso do bem público relativo ao HE Serra do Facão objeto do contrato de concessão de concessão 129 de 2001 e encaminhar o processo para SCG para análise de mérito e instrução quanto ao pleito da requerente bem senhores sendo esse último processo da pauta de hoje declaro encerrada a 38ª reunião pública ordinária da ANEL boa tarde a todos e instrução de concessão 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 Obrigado.